Olá, olá, muito boa noite a todos, como vocês estão? Espero que esteja muito bem com todos vocês e o seguinte, de onde vocês estão falando? Coloca aí nos comentários, por favor, de onde vocês são, quem já tá ao vivo aqui com a gente, já vai dando like aí, tá joia? Clica aí em curtir, se você não é inscrito aqui no canal ainda, clica aí em inscrever-se, tá joia? E clica aí em compartilhar e me ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, tudo joia? Hoje a gente vai falar sobre a criação de canários, no que se refere aos filhotinhos, né? Vamos explanar aqui sobre a reprodução e montar estratégias para que a gente consiga fazer com que esse ano seja um ano muito bom, no que se refere à quantidade de filhotes. Não é muito legal quando a gente consegue uma quantidade boa de filhotes? Na minha opinião, o que mais motiva as pessoas a continuarem na criação é esse período de reprodução, é conseguir uma quantidade muito boa de filhotes. Então, quando você entende sobre o período de reprodução, aí não tem jeito, tá bom? Você vai com certeza alcançar o sucesso. Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje e eu vou abrir espaço para vocês poderem participar ao vivo aqui comigo, tá bom? Seguinte, eu vou mostrar aqui depois medicamento, hoje eu vou mostrar medicamento, tá joia? Hoje a gente vai falar muita coisa sobre no que se refere aos filhotinhos, beleza? Deixa eu ver quem já tá aqui com a gente. Vão me ajudando aí a compartilhar, clica aí em curtir, me ajudem a compartilhar, para que a gente possa alcançar um número grande de pessoas nessa live aqui, tá joia? Sexta-feira 13, né? Hoje é sexta-feira 13, tô nem aí azar para sexta-feira 13. É gente que tá com Deus, a gente não liga para isso não, não é verdade? Aves do Canteiro, boa noite a todos, falo de Portugal, seja muito bem-vindo, querido. Marcilene, boa noite a todos, falo de Carandai, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, Marcilene. Olha o Silas aí, Silas Andrade, boa noite, meu querido. Felipe Silva tá por aí também. Vitor Hugo Falcão, Vitão tá por aí também. José Seubac, boa noite, aqui do Rio Grande do Sul, aprendendo muito com o professor, tamo junto, meu querido. Olha o Regis aí, Regis Gomes, boa noite, meu querido. Luciano Machado, pessoal, Luciano Machado assiste todos os meus vídeos desde lá de 2018, o canal é desde 2014, né? Tinha três vídeos lá, mas desde 2018 que eu comecei a postar vídeos com mais frequência e levar aqui esse projeto mais a sério. Então, o Luciano Machado, ele desde o primeiro vídeo do canal, ele assiste todos os vídeos, curte, compartilha e ele sempre comenta lá nos vídeos também. Um forte abraço pra você, Luciano. Tive o prazer de conhecer o Luciano lá em Itatiba, no ano de 2019. Não foi isso, Luciano? Coloca aí, foi em 2019 mesmo, né? A gente bateu uma foto lá. Logo depois, foi muito legal pra mim em 2019, porque o pessoal que começou a assistir os vídeos em 2018, em 2019, todo mundo me parava lá em Itatiba pra poder bater papo e a gente conversava. Eu pedia pra bater foto ali com o pessoal e depois eu fiz um vídeo mostrando todos, todas as pessoas que conversaram comigo lá, que eu fiz uma foto com eles. Eu mostrei essas pessoas no vídeo e o pessoal ficou satisfeito demais. É uma maneira que eu tive de agradecer pelo carinho que vocês têm comigo. Luiz Cláudio Falcão, meu irmãozão. E aí, meu querido Falcão? Boa noite, meu querido. Deus te abençoe sempre, você e tua família. Tamo junto, meu amigo. Wilson Carvalho tá por aí também. Opa, passou aqui. Passou demais aqui. Cadê o Wilson? Tava no Wilson Carvalho último. Rapaz, sexta-feira 13, a gente já tá com... Ixi, agora eu já perdi, foi tudo aqui. Agora atualizou aqui, chegou um monte de gente. Boa noite, boa noite. Deixa eu ir passando aqui. Muito boa noite, muito boa noite. 2019, é verdade, é isso aí, meu querido. Boa noite, professor. Tu usa ou sabe alguma coisa sobre agromanol nas sementes? O que pensa sobre esse produto, mestre? Colocou lá, você colocou lá na comunidade nossa agora, né? O seguinte, mais pra frente eu vou responder perguntas de vocês, tá já? Mas sobre o agromanol que eu nunca utilizei, conheço vários amigos que utilizam. Olha, as pessoas gostam, tá já? Eu evito muito de ficar usando alguns produtos aqui, de ficar inventando demais aqui, mas conheço pessoas que utilizam e falam muito bem, tá já, do produto. Deixa eu ver, eu perdi de novo. Isso aí mesmo, professor, eu vi que você colocou lá. Eu fico ligadão na comunidade, fico vendo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprontando lá. Sete Lagos, Luiz Fernando tá por aí, Fabrício tá por aí também, Samuel tá por aí, meu querido, Fabrício aí, Luiz Pereira. Forte abraço pra vocês, tá, pessoal? Eu vou responder as perguntas depois, tá já? Não coloca as perguntas por enquanto, não, porque eu vou entrar no conteúdo igual a gente fez anteontem, tá já? Eu vou entrar no conteúdo. Cidney tá por aí também. Giovanni tá por aí. O Luciano tá aí, né? Respondi. A Sheila tá por aí também. Incrível a quantidade de mulheres que participam, que acompanham o meu trabalho. Fico muito agradecido por isso. Ô, Vitor, depois você pergunta de novo, tá já aí, meu querido? Valdir Pérez, o Yuri tá por aí. O Yuri tá sempre por aí também. Criatório Anajú, forte abraço. Petrolina. Charay, ó. Forte abraço. Guaíba. Alex Júnior tá por aí também. Edson Nunes. Maicon. Rio do Sul. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Acompanhando o Mestre. É isso aí, meu querido. Ó, Charay de Juiz de Fora. Luiz Pereira. Tamo junto, meu querido. Caio tá sempre por aí também. André Carvalho tá por aí, meu querido. Forte abraço, meu amigo. Criatório Mactube. Tamo junto, meu amigo. Aqui de Guaratinguetá. Deus te abençoe. Valdivino, Raul Cobra, Caeta por aí, Heber, Thiago. Bora trabalhar, pessoal. Cheguei agora, tamo firme. Ó o Washington aí. Bora trabalhar, pessoal. Falar dessa filhotada. Sexta-feira, três, já temos mais de cem pessoas aqui ao vivo. E o seguinte, vamos compartilhar, tá? Já clica em curtir pra gente poder... Ó, Cabral e Alparata na área. Pessoal, um abraço pra Itaúna, lá, Daniel, todo o pessoal de lá. Resende aqui. Parabéns pelo trabalho, me ajuda muito. Pessoal, eu tô organizando uma ida no Rio de Janeiro, tá, joia? Não sei se esse mês. Eu sou meio que, sim, de supetão, tá, joia? Eu estive em São Paulo, com o pessoal lá em São Paulo. E tô querendo ir no Rio de Janeiro também, tá, joia? Tô querendo combinar com o meu amigo Luiz. Vou lá encher a paciência do Luiz. Canario Moreira de Congonhas. Alessandro. Pessoal, então, fazer igual eu tenho feito, tá, joia? Thaís Perdizes. Perdizes é Minas? Thaís, coloca aí pra fazer favor, Canario Perdizes. Manda um abraço, tá mandado aí um abraço. Brasil inteiro participando, é isso aí. Vitoral Norte, ah, tá. Bacana demais. Pessoal, seguinte, vou fazer igual eu tenho feito, tá, joia? Vamos colocar, vou falar aqui do assunto, a gente vai tratar sobre o assunto aqui. Hoje é filhotada, tá bom? O interessante do período de reprodução é não perder filhote. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, beleza? Depois que eu acabar de falar aqui, eu começo a responder as perguntas de vocês. Então, a gente vai sempre se ater ao assunto, tá, joia? Eu vou evitar ficar respondendo coisas de outros assuntos, beleza? Quando chegar a vez daquele assunto que você tá precisando aí, a gente vai falar. Mas hoje, a gente vai falar de filhote. Por quê? Porque você tem que tirar filhote. Esse ano, por que eu tô fazendo live aqui praticamente todo dia? Porque eu quero te ajudar a tirar uma filhotada aí esse ano. Você não vai poder reclamar, não. Porque o que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer, tá, joia? Se você não tirar filhote aí, aí eu vou puxar a orelha no final do ano, tá, joia? Lá em dezembro, quando a gente estiver finalizando as nossas lives aqui, aí eu vou puxar a orelha. Porque conhecimento, com certeza, eu vou passar pra vocês aqui. O que eu puder fazer pra ajudar vocês, com certeza eu vou fazer, tá, joia? Canario, São Francisco, Juiz de Fora, o Marcelão tá por aí. Poços de Caldas tá por aí também. Ó o Rio de Janeiro aí. Se Deus quiser, eu vou ir aí pro Rio de Janeiro. Eu tenho que me organizar aqui pra poder ir participar e bater um papo com vocês aí no Rio, tá, joia? Ao vivo ali, pra gente sentir o tete a tete, sentir o calor, tá, joia? E aí é o seguinte, pessoal. Já deram like aí? Quem não é inscrito, já se inscreveu? Já compartilhou aí com os amigos? Lá no WhatsApp, no Telegram, tá bom? Lembrando que eu tenho o grupo Amigos do Canario Qualitar. O pessoal me manda e-mail, porque eu tenho um vídeo aqui no canal, que o pessoal me manda e-mail, pedindo a planilha de criação. Vou fazer uma, semana que vem eu vou fazer uma live falando exclusivamente da planilha de criação, tá, joia? E aí lá nesse grupo, Amigos do Canario Qualitar, você tem que ter o Telegram instalado no seu celular. E aí você vai, você vai clicar no link, no link aqui tá na descrição desse vídeo. Quando acabar a live, você faz isso, tá, joia? Você vai, clica aqui e entra lá. Lá já tem as planilhas lá pra você, gratuito, tá? Lá tem as planilhas pra você poder já imprimir e usar aí no seu criatório, beleza? Vou trabalhar, pessoal. Mais de 130 pessoas já ao vivo aqui com a gente. E aí, seguinte, coloca aqui nos comentários quantos filhotes, lembra a live passada que a gente pensou pra caramba, né? A gente filosofou, a gente até filosofou na live passada. Hoje, a gente vai falar sobre filhotes, então coloca aqui nos comentários. É, a imagem tá embaçada, mas daqui a pouquinho melhora, tá bom? Daqui a pouquinho melhora. Eu melhorei aqui, aumentei aqui a qualidade. Esse, eu tô pra mudar, vou alterar. Hoje eu não tive condições, não, mas eu vou alterar. Não consegui não parar aqui pra fazer isso, não, mas eu vou mudar essa plataforma que eu tô utilizando aqui, tá joia? Eu vou utilizar outra plataforma porque todas as lives que eu tô fazendo tá ficando um pouquinho embaçada aqui, mas é por um momento só. Daqui a pouco melhora aí, tá joia? E o áudio tá bacana, né? Acredito que o áudio tá 100%, a imagem também daqui a pouco fica 100% aí. Tá joia, meu querido? Obrigado por me avisar e Deus te abençoe. Pessoal, seguinte, coloca aqui nos comentários agora quantos filhotes vocês desejam nessa temporada. Coloca aí nos comentários, por favor. Quantos filhotes vocês desejam, vocês estão projetando tirar nessa temporada? Melhorou, bacana, Leão. Brigadão, tá joia, meu querido? Você tem avisado aí. Coloca aí nos comentários quantos filhotes vocês estão pensando em tirar. Caio Guimarães, no mínimo 250. Isso aí, meu querido. Coloca aí. Coloca aí. O Xará, 50. O Vitor. Deixei colocando aqui. Então, vocês irem aparecendo aí. Aqui, aqui. Eu gosto sempre de dar oportunidade pra vocês. Você tem que aparecer o máximo possível. O pessoal da comunidade lá sabe. A ideia lá na comunidade é que eu desapareça pra que eles possam aparecer. Eu apareço o mínimo possível. Porque a ideia é fazer com que eles sejam conhecidos. O Vitor, 80. O Vitor, 80. O Xará, 50. O Tenente Oliveira, 100 filhotes. O Yuri, de 130 a 150. O Alexandro Magalhães, 86. O Wilson. O Wilson é o nome do meu pai. 80 filhotes. O Xará aqui, 120. O Austin, de 100 a 120. Adriana, 30. Se minhas fêmeas chegaram. Deus abençoe que chega. Luiz Antônio aí, 200 com 13 fêmeas. Hoje nasceram os 11 primeiros. Deus abençoe. Maravilha. Guilherme, 25. Um vermelho cobre e um amarelo. Bacana demais. Pessoal, e aí o seguinte. Bacana. Tá todo mundo. A gente já tá chegando a 150 pessoas aqui na live. E aí o negócio é o seguinte. Luiz Fernando já tá por aí, né, Luiz? Fica na atividade aí. Daqui a pouquinho eu te chamo aí. Tá joia, Luiz? E aí, pessoal, o seguinte. O Luiz já apareceu ali. Porque eu convidei algumas pessoas lá na comunidade. Sempre eu convido os alunos lá na comunidade pra aparecer aqui ao vivo. Tá joia? Então daqui a pouco, Luiz, eu te chamo aí. Beleza? Samuel, 150. Silas, 20. Paulo Eduardo, 20. O Elton, depois eu respondo. Tá joia, meu querido? O Fário, 70. E aí o seguinte, pessoal. Por que eu perguntei aqui quantos filhotes você deseja tirar? Porque quando a gente se programa, quando a gente começa um projeto, a gente sempre pensa que vai dar tudo 100%. A gente imagina que tudo vai dar do jeitinho que a gente imaginou. Não é verdade? Não é assim? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você acha que esse carro nunca vai estragar, né? Você sempre acha que... Você nem vai precisar colocar gasolina ou álcool, não é verdade? Ou etanol. A gente sempre imagina que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Quero tirar 20, Maristela. Bacana demais. E aí a gente imagina sempre que o melhor sempre vai acontecer. Na nossa cabeça sempre vai ser tudo 100%. Mas será que de fato é assim que acontece? É lógico que não, não é verdade? Então nós temos a nossa projeção, nós montamos ali o nosso projeto, então a gente imagina que algo vai acontecer, porém, entre o que acontece no seu projeto, entre aquilo que você programou, aquilo que você projetou, e a realidade, existe algo, existe uma diferença, ok? E pode haver diferenças, podem ocorrer diferenças entre o que você programou e o que acontece na realidade. E aí o seguinte, imagine, por exemplo, aqui, o Ezequiel que falou que quer 25 filhotes. E se acontecer do Ezequiel tirar apenas 25 filhotes? Ou melhor, ele está querendo 25, se acontecer dele tirar apenas 5 filhotes? E aí, Ezequiel, você vai desanimar? Você vai desistir? Você vai falar, não, a criação de canários não é para mim? Eu acredito que não. Não é verdade, Ezequiel? Ainda mais pelo fato de você estar acompanhando aqui o meu trabalho, eu acredito que você vai conseguir até mais de 25 filhotes aí na sua criação. Não sei nem se você quer mais do que 25, você colocou 25 aí, o Gizemar, por exemplo, colocou 50. E aí, Gizemar, e se você conseguir só 20, você vai desanimar? Você vai desistir? Lógico que não, não é verdade? O Kleber Pereira falou, espero tirar 300 filhotes. Kleber, e se acontecer de você tirar apenas 17 filhotes? E por que eu utilizei o número 17? É porque eu conheço um criador, um cara fantástico, fenomenal, que grande parte dos criadores, quase todo mundo gosta muito dessa pessoa, não vou citar o nome dele aqui, porque eu não tenho permissão para isso, mas essa pessoa é muito querida, um criador fantástico, conhece muito, mas teve um ano que ele me encontrou ali nos corredores do pavilhão da FOB lá em Itatiba e falou comigo, Qualitar, você acredita que no ano todo eu tirei apenas 17 filhotes? Você acredita que um criador que tem todo o know-how, todo o conhecimento, naquele ano ele tirou apenas 17 filhotes? Ele tinha capacidade para tirar 300, tá bom? O Kleber, mas ele tirou apenas 17, então, mediante aquilo que ele programou, aquilo que ele projetou, e a realidade do que aconteceu naquele ano foi totalmente diferente. Com certeza, em momento algum, ele imaginou que ele ia tirar 17 filhotes apenas. Ele trabalhou para tirar uma quantidade muito maior do que essa, mas aconteceu. Ele desistiu? Não, ele não desistiu, e anos depois, ele continuou participando do Campeonato Brasileiro, continuou pontuando, continuou ganhando. Por quê? Porque ele não desistiu. Então, entre o que você programa, aquilo que você planeja, e a realidade, existem diferenças. Que bacana, a gente está com mais de 150 pessoas aqui na live já. E aí, o seguinte, quais são as causas que poderão, o que a gente vai falar aqui agora? Vamos falar de causas que poderão fazer com que a sua criação apresente alguns problemas. Sua criação vai ser 100%? Provavelmente, não. Já é muito difícil uma criação ser 100%. Nós estamos lidando com seres vivos, cada um tem a sua especificidade. Então, um canarinho pode adoecer, um pode passar muito bem, outro pode sentir ali a patinha. Então, vão acontecer vários problemas com você durante o período de reprodução das suas aves. Só que você precisa entender muito bem o que eu estou passando aqui. Igual eu mostrei, daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre medicamentos. A gente vai falar, eu vou abrir o jogo aqui com vocês, o que você precisa fazer. Então, fica ligadinho aí, tá joia? E aí, o seguinte, quais são as causas que poderão levar o teu plantel a apresentar alguns problemas? E esses problemas, se você não tiver capacidade de resolver esses problemas, e vai acontecer de você não tirar a quantidade de filhotes que você deseja. Quais são essas causas, então? Vamos começar falando de adultos fracos, adultos fracos, adultos doentes. Aqui no meu criatório, já faz um tempo, né? Você que acompanha o meu trabalho, você sabe que eu venho fazendo um trabalho de melhoramento genético, né? Porém, eu tenho trabalhado também a questão da rusticidade. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo melhorar a qualidade dos meus canários, né? A questão do padrão, para que quando eu levar esses canários para o concurso, eles estejam o mais próximo possível do padrão que é exigido para cada cor, né? Que eu crio aqui. Porém, eu venho trabalhando também a rusticidade. Por quê? Porque o problema, por exemplo, esse amigo meu que ele... Esse amigo meu que eu fico me vigiando ali nos comentários. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Fica ligado no que eu estou falando, tá? Depois vocês conversam ali. Por quê? O que eu estou falando aqui é algo muito sério. Como eu falei, eu vou abrir o jogo para vocês aqui o que de fato acontece aqui no meu criatório, como que eu lido com as situações aqui. Por quê? Você tem que entender isso aqui. Por quê? Porque com certeza você vai enfrentar problemas aí. E quando você enfrentar esses problemas, você vai... Opa! Eu já sei como resolver, tá? Então, evite de ficar conversando aqui nos comentários, porque senão, olha, a banda passa e você não consegue dançar. Você não consegue aproveitar, ok? O cavalo... Cadê o falcão? O falcão está por aí? O cavalo passou arriado e você não conseguiu montar, tá? Joia? E aí você vai... Pode faltar... A informação que eu passar aqui pode faltar para você e aí você não vai conseguir, às vezes, resolver, solucionar aquele problema ali, beleza? E aí o seguinte, pessoal. Adultos fracos. Como eu tenho que conversar, como eu estava falando aqui, eu venho fazendo um trabalho de rusticidade também, melhorar, aumentar a rusticidade dos meus canários. Por quê? Porque esse amigo, né, que eu falei que ele poderia tirar lá 300 filhotes, você tirou só 17 no ano, conversando com ele, ele me confessou que o grande problema lá foi a questão da rusticidade. Por quê? Porque ele começou a... Ele foi investindo demais naqueles acasalamentos que ele vinha fazendo sem abrir novas linhas. Então, o plantel dele sempre foi muito bom. Então, como o plantel dele sempre foi muito bom, ele não quis abrir novas linhas. Ele continuou acasalando aqueles pássaros que já eram daquela linhagem que estava trazendo campeões para ele. Então, ele não se preocupou em abrir novas linhas. Quem acompanha o meu trabalho aqui há mais tempo sabe que eu sempre trabalho algumas outras linhas, né? Eu vou trabalhando aqui uma linhagem, aquela linhagem que sempre dá pássaros muito bons, mas eu vou abrindo outras linhas para poder fazer com que eu não me perca na questão da rusticidade dos meus pássaros, né? Quando os meus pássaros começarem a ser consanguíneos demais, quando eles começarem a ser muito família, quando eu fechar demais o sangue deles, eu tenho um escape, eu tenho para onde ir. Então, eu já venho trabalhando uma outra linhagem, melhorando uma outra linhagem para quê? Quando eu começar a perceber, poxa, as minhas fêmeas dessa linhagem aqui começaram a botar menos. As minhas fêmeas dessa linhagem aqui começaram a não querer mais tratar de filhotes. Elas estão muito fraquinhas, elas estão botando menos ovos. E aí, o que eu vou fazer? Poxa, elas estão bem fracas, né? Elas são pouquíssimas fêmeas dessa linhagem aqui e estão conseguindo aprontar e estão conseguindo chegar no período de reprodução saudáveis. Então, o que eu tenho que fazer? Opa, deixa eu mexer na consanguinidade aqui. Deixa eu pegar uns pássaros que não têm o mesmo sangue desses aqui, colocar aqui para poder fazer com que... Sangue novo. É isso aí, meu querido. Sangue novo. Quebrar sangue. Sangue novo. Excepcional. Isso aí mesmo. E aí, o seguinte. O que a gente precisa fazer quando a gente começa a perceber que os nossos adultos estão muito fracos e doentes? O que eu tenho feito aqui? Eu tenho sido muito radical, tá bom? Então, o que eu tenho feito? Eu só tenho levado para o ambiente de reprodução aqueles pássaros que visualmente estão bem, ok? Se eu percebo que tem um pássaro que não está legal, eu não levo esse pássaro para o espaço de reprodução. Por quê? Porque ele vai ocupar uma gaiola e aquela gaiola que ele vai ocupar poderia ter outra fêmea em melhores condições, mesmo que essa fêmea seja um pouco inferior no padrão que essa que está debilitada, fraquinha, né? adoentada. Por quê? Porque lá no criatório, lá no ambiente de criação, eu vou ter que tirar ali um período para poder tratar daquele pássaro. Aquele pássaro, se o problema que ele tem for um problema que pode ser transmitido para os outros pássaros, aí esse problema vai poder levar outros problemas para outros pássaros. Então, pássaros que estavam aparentemente saudáveis poderão sofrer também, porque eu coloquei ali no ambiente de criação um pássaro que não está legal. Então, o que eu faço? Eu levo para o ambiente de criação somente aqueles pássaros que visualmente se apresentam bem para reproduzir, ok? Seleção rigorosa para serem novas matrizes, excepcional. É isso aí, meu querido. Obrigado pela participação. Coloca teu nome aí, por favor, tá bom? APTB Preservador BR. Coloca teu nome aí, por gentileza, para eu poder te chamar pelo nome. E aí, seguinte, quando você leva um pássaro, aposta em um pássaro que não está muito bem, esse pássaro faz com que você gaste um tempo muito grande com ele, tempo que você poderia estar gastando com aqueles pássaros que estão saudáveis, ok? E aí, Carlos Alexandre, o que você faz com esses pássaros que não estão bem, que não estão visualmente bem? Pega esses pássaros, deixa esses pássaros em uma voadeira, né? Deixa esses pássaros separados e ali eu ofereço uma medicação, ali eu ofereço uma vitamina, ali eu dou condições para aqueles pássaros de se recuperar, ok? Ali eu trato de todos praticamente, todos têm o mesmo problema, não, mas ali eu tenho condições de olhar, poxa, aqueles ali estão com problema na patinha, então ali eu vou tratar problema na patinha deles, então eu cuido deles em separado, ok? Enquanto isso, a minha percepção, a minha visão, o meu tempo maior está voltado para aqueles pássaros que estão ali no ambiente de reprodução, beleza? E aí, o seguinte, assim eu evito também de levar problema lá para o criatório, e quando é que eu mexo com esses canários? Depois que eu acabei de mexer com os pássaros aqui que estão no ambiente de criação, aí sim, vou lá, lavo a mão, engenizo a mão e vou lá cuidar daqueles pássaros que estão ali precisando de cuidados, então eu cuido deles depois, ok? O tempo que eu mando para eles é depois de ter cuidado dos pássaros que estão saudáveis, então assim é uma maneira de tentar aumentar a quantidade de filhotes diminuindo a quantidade de problemas dentro do ambiente de reprodução, beleza? A gente já está com quase 200 pessoas aí plenas sexta-feira 13. Luizão, daqui a pouco eu te chamo aí, tá já, meu querido? Deixa eu continuar aqui senão eu perco o raciocínio. E aí, o seguinte, pessoal, por que eu faço isso? Porque eu percebi que a gente perde um tempo muito grande, uma energia muito grande apostando nesses pássaros que não estão bem, tá? Já esses pássaros... A gente, poxa, mas esse caralho é tão bom, essa feninha é tão boa, será que eu não... não dá para insistir? Poxa, olha, na prática, assim, observando o criatório por todos esses anos, a criação durante todos esses anos, não vale a pena. Eu entendi que não vale a pena pegar um pássaro que está debilitado, levar para o ambiente de reprodução e tentar fazer com que ele reproduza, ok? É melhor levar aquele pássaro porque nesse momento ele não tem que reproduzir, ele tem que melhorar, ele tem que ser curado, ele tem que sarar. Então, a energia dele não pode ser voltada para a reprodução, a energia dele tem que ser voltada para o melhoramento dele, ok? Ele tem que melhorar, ele tem que sarar, tá joia? Então, ele vai ficar lá separado para ele se preocupar apenas com a recuperação dele, beleza? Ele não tem que se preocupar com a reprodução, até porque se ele ficar no ambiente de criação, ele vai acabar recebendo ali, às vezes, se você oferece uma vitamina para a reprodução, para incentivar a reprodução, esse pássaro vai acabar recebendo ali o mesmo trato que aqueles outros pássaros estão recebendo ali, beleza? Então, não acho que isso seja legal. Ambiente, ok? O ambiente também pode atrapalhar muito, então, o seu criatório, o local onde você cria suas aves, pode atrapalhar muito na quantidade de filhotes que você vai tirar aí. Então, se o ambiente estiver muito quente, pode atrapalhar, se o ambiente estiver muito frio, pode atrapalhar, e se o ambiente tiver a umidade do ar também estiver muito baixa, abaixo dos 60 ali, isso vai atrapalhar também. Então, se o teu criatório estiver muito frio, você tem que tentar compensar isso aí. Porém, quando você tenta compensar, por exemplo, com um aquecedor, você tem que tomar cuidado porque o aquecedor pode atrapalhar a umidade do ar. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Se vai aumentar a temperatura dentro do criatório com o aquecedor, então, melhore também, se preocupe em melhorar também a umidade do ar dentro do seu criatório. Já não adianta você melhorar um e atrapalhar o outro. É um conjunto. No final aqui da nossa live, da nossa conversa, e lembrando que daqui a pouco eu vou parar de falar para poder responder as dúvidas de vocês aqui, baseadas no que a gente está falando aqui. E aí, o seguinte, não adianta você melhorar um e piorar o outro. Por isso, você tem que ficar ligado aqui. Em relação a se estiver muito frio, muito quente e tal, umidade do ar. Se estiver muito quente, aí é janela aberta, aí você tem que fazer com que o ar lá dentro ele seja substituído. Você tem que forçar a mudança de ar dentro do seu criatório. Por quê? O ar quente, ele vai ficar ali dentro, o ar quente tende a subir, ele vai ficar depositado ali, o ambiente vai ficando ali muito quente. Então, você tem que fazer um jeito de ir trocando o ar que está ali dentro. Aí pode utilizar até um ventilador, se você não tiver exaustores aí, se não tiver aberturas aí no seu criatório. O interessante é o seguinte, que você tenha aberturas aberturas no seu criatório, onde o ar, tem um pernilão passando aqui, você tem que ter aberturas no ar, tem que circular. Isso aí, Chará. Deus te abençoe, meu querido, o ar tem que circular. É isso aí. pessoal, e aí o seguinte, o interessante é que você tenha no seu criatório aberturas de ar aí, para que, uma abertura maior, tá joia? Vamos pensar em uma janela maior, onde o ar vai entrar, e saídas menores. Então, você pode ter saídas aí de 25 por 25, 30 por 30. O interessante é que você tenha no seu criatório um local onde o ar vai entrar, e um local onde o ar vai sair, tá joia? Você precisa fazer com que a substituição do ar dentro do seu criatório seja forçada. Aí quem utiliza exaustor, é bom porque o exaustor força, né? Se você não tem condições aí de colocar o exaustor, se o local que você cria seus passos aí não tem como você colocar o exaustor, pode ser um ventilador. Porém, o ventilador, o vento do ventilador não pode incidir diretamente sobre as suas aves, ok? Você não pode virar o ventilador para os seus pássaros. O ventilador tem que estar virado para a saída do ar, para onde o ar vai sair, ok? Então, por exemplo, seria interessante se você conseguir se colocar o ventilador acima das gaiolas, em um local acima das gaiolas, porque o ar quente ele vai subir, e aí o vento ali do ventilador, né? O ar que vai ser soprado ali, vai expulsar aquele vento mais quente, né? Aquele ar mais quente para fora do ambiente ali, fazendo com que fique mais fresco, beleza? E em relação à umidade do ar, a gente tem aí os umidificadores, né? Hoje, até farmácias, aqui em Minas Gerais, muitas farmácias utilizam, tem ali para vender, né? Custa em 100, 120 reais um umidificador de ar, e você pode ligar ali o umidificador dentro do ar, caso a gente não tem condições de colocar um umidificador. O que eu posso fazer? Você pode, de repente, o piso do seu criatório aí é de cerâmica, né? É um piso aí que você pode jogar água, você pode jogar água, você pode colocar uma bacia de água ali dentro, aí vai colocar bacia de água, cuidado com o pernilongo, né? Cuidado com o que pode atrapalhar. Não deixe atrapalhar, tá? Já é o que você vai colocar para ajudar, não deixe atrapalhar, tá bom? A gente está chegando em quase 200 pessoas já, me ajude aí, clica em curtir, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative esse sininho aí, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui, você vai receber a notificação e me ajuda compartilhando esse vídeo aqui para a gente passar de 200 pessoas, tá? Já é sexta-feira, 13, vamos passar de 200 pessoas na live aí, bacana? E aí, pessoal, é o seguinte, dá para colocar uma toalha molhada, tudo isso vai ajudar, ok? Carlos Alexandre, poxa, nada disso que você falou eu consigo fazer. Coloca banheirinho, ok? Para os seus pássaros. Ah, mas a fêmea está reproduzindo, ela está chocando, pode colocar banheirinho, está muito quente, está muito abafado, coloca banheirinho, ela vai tomar o banhezinho dela ali, tá bom? Nos três últimos dias, né, ali de choque, é muito importante você colocar banheirinho se o tempo estiver muito seco, por quê? Porque isso vai ajudar a umedecer os ovinhos, a casca do ovo é porosa, então tem troca de gases ali, se você consegue, e a casquinha precisa estar em uma umidade bacana, para o filhotinho, o filhotinho é muito frágil, ele precisa conseguir quebrar a casquinha do ovo. Então, quando a fêmea vai tomar o banho dela ali, e ela volta e deita no ninho, aí, ela vai ajudar ali a umedecer aqueles ovos, vai ficar mais fácil, ok? Vai ficar bem mais fácil para você, é... Samuel, vamos nos ater ao assunto aqui, tá, jóia? A gente vai fazer outras lives, tá bom? Falando sobre esses outros assuntos, beleza? E aí, pessoal, seguinte, a banheirinha ajuda, eu não gosto de deixar a banheira depois que os filhotes nascem, no primeiro, segundo, até o quinto dia ali, não é interessante não, tá, jóia? Porque vai que a fêmea, ela sai do ninho ali e acaba levando um filhote consigo, valeu Samuel, bacana demais, viu? Eu acho legal demais que vocês entendem, né? Que o pessoal respeita demais, tem live que o pessoal faz, que o pessoal fala que não vai responder e já sai xingando, Samuel, parabéns, tá, já pela tua educação, meu querido, a gente fala sobre isso em outras lives aí. Pessoal, e aí o seguinte, nos primeiros dias dos filhotinhos ali, eu não gosto de deixar a banheirinha, porque pode acontecer do filhotinho cair lá dentro, aí se a gente não vê na hora ali, já era, né? Como o filhotinho ainda tá conseguindo, ele tá começando a, ele nem consegue manter a temperatura corporal dele direito nos primeiros dias ali, então, se ele cai na água ali, cara, questão de segundos ali, já era, né? Sem contar que ele pode morrer afogado ali, dependendo da quantidade de água que tiver ali na banheira. Então, nos primeiros cinco dias, por exemplo, não acho interessante não, bacana deixar a banheira não, mas antes dos filhotinhos nascerem e depois do quinto dia, pode deixar tranquilamente, tá? Já a feminha pode ali tomar o banhozinho dela, a feminha pode, a feminha pode ali se limpar, Ela costuma ficar muito suja, né? A parte de baixo dela ali, da barriguinha, costuma ficar muito suja, então é até interessante isso aí. O machinho também, que tiver na gaiola ali, vai tomar o banhozinho dele ali, tá bom? É lógico, não deixe a... Olha o Carlos Alexandre Charameu ali, assistindo professor na TV, a gente nunca sabe tudo, quanto mais vejo, mais aprendo. Sou também aluno do curso, é isso aí, meu querido. E aí, o seguinte, pessoal, é interessante, tudo isso que eu tô falando aqui é interessante por quê? Por você manter ali a umidade do ar, bacana. Carlos Alexandre não tem banheira, aí, pelo amor de Deus, né? Dá um jeito de comprar a banheirinha, mas você pode usar aqueles borrifadores, sabe aquele borrifador de água? Pois é, você pode comprar aquele borrifador, pode jogar nos passarinhos, tá joia? Pode jogar nos passarinhos, a feninha tá no ninho, pra você ter ideia, é... Ô Flávio, aí o Flávio falou assim, pode colocar vinagre nessa água, eu não gosto de colocar vinagre nessa água, por quê? Porque como eu tô jogando nos passarinhos, aí acaba que cai na gaiola também, então caiu na gaiola, com o tempo, isso pode atrapalhar aí, bacana a gaiola. E aí o seguinte, o... Aí você pode pegar água, pode borrifar nos passarinhos, lógico, você não vai encharcar o passarinho, né? Mas pode borrifar na feminha, a feminha tá no ninho, pode jogar água nela, pode jogar água, a casa, você vai tirar a temperatura do ovinho, não, não se preocupe com isso, tá joia? Joga na feminha, joga no machinho, pode jogar no ambiente ali, tá joia? Pode jogar a água ali, no ambiente tranquilo, se você perceber que o ambiente, que o ar tá seco. Agora, tá úmido demais, Carlos Alexandre, tá 80, 90% aqui, a umidade do ar. É lógico que você não vai ficar jogando, por quê? O papel ali do fundo vai morfar, né? Se cair nos alimentos ali, pode morfar, né? Pode, aí você já tá atrapalhando, vamos pensar aqui, a gente tá sempre analisando. Lembra que eu gosto de fazer você sempre pensar, tá joia? com a temperatura média do criatório, o mais legal pra você fixar na tua mente é o seguinte, se tiver bom pra você, tá bom pra eles também, tá joia? Se a temperatura estiver boa pra você, tá boa pra eles também. Se a umidade estiver boa pra você, tá boa pra eles também, tá joia? E aí o seguinte, vamos lá, gente, 198 pessoas, a gente tem que passar de 200, hein? Me ajuda compartilhando aí. E aí o seguinte, pessoal, pode jogar tranquilamente, tá bom? Ah, tá o filhotinho novinho, aí eu não gosto de jogar. Bacana, eu não gosto de jogar nos filhotinhos bem novinhos, tá bom? Pensando naqueles 5 dias ali, vamos segurar, vamos fechar aqui nesses 5 dias, tá bom, pessoal? Então os filhotinhos do primeiro até o quinto dia, a gente evita, a gente evita de jogar água ali direto nos filhotes. Pra você ter ideia, eu chego a levantar a feminha, né? Quando a feminha tá no ninho, nos últimos dias ali de choco, eu levanto a feminha e jogo, jogo água ali, tá? Já eu borrifo a água nos ovinhos quando o... o... o ar tá muito seco, tá? Já eu jogo direto ali. Bacana, pessoal de Portugal, Felipe de Portugal, acompanhando a gente aí. E aí o seguinte, pessoal, falamos aqui então do ambiente. Quando a gente tá falando do ambiente, a gente tem que pensar... Deixa eu ver o que o Joelson falou aqui. Carlos, não esqueço nunca de um vídeo seu que me chamou muita atenção. Quando você falou que sua família só passou a apoiar você após um dinheiro que você ganhou e deu pra fazer uma viagem com ele. É isso aí. Eu falo sobre isso mesmo. A umidade, eu não entendi muito bem não, mas a umidade tem que estar acima de 70, tá? Já é de 60, desculpa. Acima de 60, a umidade tá bacana. Abaixo, você tem que começar a se preocupar. Bacana? Bacana. Aqui, ó o caião aí. Vamos fechar com caião aqui, ó. Temperatura considera ideal 17 a 25. Aí a gente tem que pensar que a gente tá no Brasil, né? Cada região vai ter uma temperatura, por exemplo, se a gente for pensar no Kelvin, no Kelvin, no Cabral, na turma lá do norte, na minha turma boa do norte, cadê o pessoal do norte aí? Então, lá, a umidade é no talo lá, lá faz, é muito, é muito quente e umidade muito alta. Então, eles têm que dosar isso aí. Então, em cada região, você vai ter que observar isso aí, tá joia? pessoal do nordeste, aí já é outra realidade. Vai pro sul, já é outra realidade, na verdade. A região, o centro, por exemplo, muito abafado, né? Então, vamos fechar com caião aí. A temperatura ideal de 17 a 25, bacana, e a umidade de 50 a 70. Bacana demais, caião. E aí, a gente tem que falar da higiene. Se a gente tá falando de ambiente, a gente tem que falar de higiene, tá joia? Para que não aconteça de a realidade do que vai acontecer durante a reprodução aí, a quantidade de filhotes seja inferior àquilo que você programou, você tem que cuidar da higiene. Por que eu tô falando tudo isso aqui com você? Para que a tua realidade seja a melhor possível. Para que a realidade do que vai acontecendo na sua criação seja baseada o mais próximo possível daquilo que você projetou. Beleza? Então, o... Ó o Paulão aí, 40 anos criando Bikud e aprendendo mais com você com muito carinho com a canaria para editar. Ó o Paulão, ó o Paulão, o Paulo Luiz. Aí você mudou aí. O nome bacana demais, meu querido. Deus te abençoe. E aí, seguinte, pessoal, canta Rio aí. Eu sou do Rio. Isso é cara de pau demais. E aí, o seguinte, pessoal, tem que tratar da higiene do criatório. Não adianta você achar que vai arrebentar de tirar filhotes se antes da reprodução você não cuidou da higiene, tá? Já o pessoal que tá lá na comunidade, o pessoal lá na comunidade de alunos, vários outros criadores experientes também já conversou com os alunos do curso. E aí, o seguinte, a ficha deles já caiu, porque todo mundo que vai lá fala de higiene. Então, a ficha deles já caiu. O que eles pensaram? Pô, se todo mundo que é criador antigo, mais experiente, fala que tem que cuidar da higiene, então o segredo tá aí. Tem que cuidar da higiene do criatório. Então, você tem que cuidar, mas tem que cuidar antes. Não adianta você deixar pra cuidar da higiene em cima da reprodução. Por quê? Porque o pezinho dos seus canários já tá todo arrebentado. O organismo dos seus pássaros já tá todo arrebentado. Já tá cheio de fumo, já tá cheio de bactéria, então você tem que cuidar disso antes, beleza? Então, lembre-se de ser radical no que se refere à higiene antes da reprodução. Por quê? Porque na reprodução isso vai influenciar na realidade do que vai acontecer baseando-se no que você programou. Tá joia? Limpar grade é chato, mas é fundamental pra isso que eu tenho uma secretária aqui. Ó o Carlos Eduardo falou o seguinte, o Eduardo, né? Falou o seguinte, falando de higiene, Carlos, eu posso lavar as sementes? Eu gosto de fazer aqui o seguinte, a minha sacada aqui foi o seguinte, não dá pra você ficar lavando semente, ficar colocando no sol pra secar, depois colocar ali pros pássaros. isso ao tempo que gasta, ao perigo, vai lá um pardal, uma rolinha, vai lá e caga ali na semente que você deixou no sol e aí você pega aquela semente e bota pros seus passários. Então tem que tomar muito cuidado. O que eu pensei? Vou parar de colocar semente no potinho pros meus canares, vou colocar só a semente na farinhada humedecida. Então eu lavo a semente, tem vídeos no canal que eu mostro isso, tá joia? Eu mostro isso e aí o seguinte, o que eu faço? Eu lavo as sementes antes, a menina que me ajuda aqui, ela lava as sementes antes de colocar na farinhada humida. Então não tem semente no potinho aqui. Lógico, tem em cada caso um caso, então tem horas que eu coloco a... que eu coloco tem alguma gaiola, tá um passarinho que chegou agora, eu coloco ali um potinho de semente pra ele. Mas na maioria dos pássaros, a semente tá indo na farinhada humedecida. Então eu coloco um pouquinho de semente ali na farinhada humedecida, eles se alimentam daquilo ali e ela já tá humedecida, eles vão comer rapidinho ali, acabou, acabou, eles vão ter que comer farinhada, beleza? Então eu sanei esse problema, eu resolvi esse problema com a farinhada humedecida, beleza? E aí, a gente vai tratar agora dos excessos, né? Que a gente tá falando das causas, quais são as causas que podem fazer a nossa realidade ser inferior àquilo que a gente projetou. Então excessos. E aí o seguinte, quais são os excessos? Vitamina demais, medicamento demais, daqui a pouco eu vou mostrar medicamento, medicamento que usa com o filhotinho aqui. Mas e aí, posso dar medicamento demais? Não, não posso dar medicamento demais não, ok? Senão, aquilo que eu estava achando que ia ajudar vai acabar piorando, ok? Então, cuidado com excessos. Não é porque o Qualitar falou que usa a vitamina A que você tem que oferecer a vitamina A para os seus pássaros. Os seus pássaros precisam da vitamina A. O Qualitar falou que vai oferecer agora o produto que é o mega fantástico do mercado. Você é obrigado a oferecer? Talvez o Qualitar tá falando isso porque ele tá ganhando um dinheiro pra poder falar daquele produto ali. É lógico que eu tô dando, lógico que eu não vou citar outras pessoas, eu falo sempre de mim, você que conhece o meu trabalho sabe muito bem disso, que eu não fico entrando em contenda, faço o meu trabalho e pronto, acabou. Mas o seguinte, você tem que ter isso em mente, ok? O mercado, ele quer te oferecer tudo, o mercado quer te vender tudo, mas é lógico, se o Qualitar tá te oferecendo, tá mostrando um produto pra você, presume-se que aquele produto é de qualidade, porque se eu tento fazer aqui um trabalho de qualidade, se eu tento levar pra você informações de qualidade, bacana demais, passamos dos 200, mas se lê, Deus te abençoe, brigadão pessoal, sexta-feira três, sexta-feira aí, duzentão, sexta-feira três, mais de 200 pessoas aqui acompanhando a gente na live. E aí o seguinte, pessoal, igual eu tô falando, se eu tô te mostrando um produto, é porque eu acredito que esse produto é bom, não vou te oferecer aqui qualquer porcaria, tá joia? Mas você não tem que acreditar, sair acreditando em tudo que eu falo, né? Você tem que testar, você tem que observar e ver se aquilo, de fato, é bom pro seu passarinho. Por quê? Porque se eu falo um produto, aí o fulano fala de outro produto, aí você vai e oferece outro produto, aí o ciclano fala de outro produto, você vai lá e oferece outro produto. O que vai acontecer? Excesso. Aí começam a acontecer os excessos, vai chegar o período de reprodução, o fígado do seu passarinho não tá suportando mais nada. E aí, o que que acontece? Vai acontecer que você não vai conseguir fazer com que a realidade seja aquilo que você projetou, aquilo que você programou, vai ser sempre inferior, tá joia? Antes de eu dar continuidade aqui, a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados a isso aqui, deixa eu chamar o Luiz Fernando, Luizão, tá ok aí, vou colocar o Luiz aqui pra ele falar. Cristiano José da Silva, quem tiver condições adquira o curso do Carlos Alexandre, aprendi muito, estou tirando filhotes, estou evitando perda de passos, já salvei vários, graças a dicas das aulas, muito obrigado. Cristiano, Deus te abençoe, meu querido, valeu demais. Pessoal, cadê o meu querido? Vou embora, agora que eu vou colocar ele aqui ao vivo, ele saiu. Obrigadão, cadê meu querido? Cadê você? Eu ia te colocar aqui ao vivo, você saiu, caído, deve ter caído. Criando ação, mais feliz e conhecendo as pessoas maravilhosas, bacana demais, meu querido. Adriano Costa, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, deixa eu colocar o Luiz Fernando aqui. Fala, Luizão. Boa noite. Boa noite, meu querido, tudo bem contigo? Não é, graças a Deus. Joia, graças a Deus. Fala um pouquinho para a gente da sua criação. Bom, eu comecei com os mosaicos. Travou, Luiz, travou lá. Se não, está ruim. Pretendo fazer pelo menos dez filhotes de mosaicos esse ano com dois casais. Com dois casais, dez filhotinhos. O que mais você cria aí? Cria os peduros. Pedurinho? É. Vai utilizar os pedurinhos como ama? Sim. E qual que é a sua média aí com os pedurinhos? Bom, eu tenho pouco. No ano passado, com três casais, eu fiz os trinta filhotes. Olha que você ver, gente. Três casais de pedurinho, trinta filhotes. Olha que maravilha. Esse ano, já fiz dezesseis filhotes. Maravilha. Bom demais, Luizão. Luizão, eu postei lá na comunidade quem tivesse, quem teve problema, você chegou a ter problema com os filhotinhos e usou o clabolinho? Não, ainda não. Chegou não, né? Chegou a ter não. Graças a Deus, não teve problema com os filhotinhos. Não tem problema com os filhotinhos. Na muda e com os pedos. Perdi dois casais. Com as patinhas, né? Esse ano eu tive problema com as patas. Com a patinha dos canários. E aí você utilizou o quê? Na muda e morreu dois casais. Ah, sim. E o que você utilizou? Nas patinhas? Nas patinas? Isso. E a pomada, né? Também. Ah, sim. Interessante porque você tratou dentro e tratou fora. O interessante é isso. Você não tratou... É aquilo que eu falei na live anterior, né? Às vezes você passa só a pomada e aí o que acontece? Pessoal, quando eu olho pra lá é porque eu tô olhando pra tela do computador, tá? Quando eu olho pra cá eu tô olhando pra câmera falando direto com você. E aí o seguinte, quando você passa só a pomada, pô, é fundo. tá na patinha ali, é fundo. E aí o seguinte, passou só a pomada, você tá tratando só do que tá do lado de fora ali. Dependendo da situação, você tem que tratar por dentro também. E aí a listatina vai ajudar nisso aí. Então, bacana demais, Luiz. É mais ou menos um jogador de futebol, né, Luiz? É. Quando começa a jogar bola, começa a usar meião de todo mundo lá e pega aquelas micoses, aí vai no dermatologista, dermatologista fala assim, ó, tem que usar aqui essa pomadinha aqui, mas tem que tomar o comprimido aqui pra poder fazer sair de dentro pra fora, tem que trabalhar isso também, né? O meu canaril é aberto, eu não tenho um lugar fechado ainda, então tem contato com outras aves, né? Ah, sim, tem contato com outras aves? Ano que vem eu pretendo fazer o criatório. Bacana, bacana. E aí, pra esse ano, quais são as suas expectativas, Luizão? Ah, eu pretendo fazer os filhotes mosaicos pro ano que vem, né? Sim, sim. E aí, você quer focar nos mosaicos, você vai parar com a criação de pé duro, você vai continuar com os pé durinhos, o que você vai fazer? Eu vou continuar com o pé duro, porque a região aqui vende muito filhote de pé duro, né? Sim, sim, bacana, legal. É, os mosaicos vão ser mais pra mim mesmo. Pretendo fazer... O que eu falo com quem tá começando é o seguinte, é interessante, igual, por exemplo, vamos pensar aqui no Luiz Fernando, com certeza ele aprendeu isso lá no curso. Ô, João Paulo, vou responder, tá, joia? O que que acontece? Ele tá começando com o vermelho mosaico, então, nesse momento, ele não vai ter muitos filhotes vermelhos mosaicos para disponibilizar, e ele não vai ter muito... e ele vai ter que ficar com alguns bichos ali justamente pra ele melhorar. Então, enquanto ele vai aumentando a quantidade de vermelho mosaico, ele vai criando ali os pé durinho, né? Os canários sem raça definida, e aí ele vai gerando uma grana, né? Ele vai conseguindo uma grana, e aí ele falou que na região dele já tem um comércio legal dos pé durinho, então ele vai trabalhando os pé durinho ali, levantando uma grana pra poder melhorar, né? E aumentar e melhorar o plantel de vermelho mosaico dele, que é o canário que ele tá gostando mais agora. Então, isso é muito importante no início, você tem essa noção, essa percepção, né? Porque de repente, ah, não, vou vender todos, né, Luiz? Imagina se você falasse, se não vou vender todos os meus pé durinho pra criar só vermelho mosaico. Você não ia ter ama, né? Você não ia poder usar os pé durinho aí como ama, você não ia ter muitos pássaros pra poder vender, pra levantar uma grana, pra poder melhorar o seu plantel, você ia ter que tirar dinheiro do seu salário pra poder melhorar o plantel de mosaico, não é verdade? O bom mesmo é o próprio criatório se manter, né? Sim, com certeza. Meu querido, o que você tá fazendo aí em relação à higiene do seu criatório? Como tá a rotina aí? É, eu tenho apenas oito gaiolas, eu limpo todo dia. Sim. Porque o período de choca suja muito, né? É, agora o período de choca suja bem mais, né? Outro dia eu fui ver um canário do amigo que tava querendo vender, cheguei lá, fiquei com dó, tão sujo que tavam as gaiolas. Aí eu orientei, né? Ele reclamou muito que os pés estão ficando deficientes, mostrei pra ele a sujeira no mínimo. Sim. Você troca o jornal aí, o papel de fundo, você troca quantas vezes aí na semana? Eu troco dois, dois dias. De dois em dois dias você troca? Eu lavo todo dia, o forno. A grade, não entendi. A grade eu lavo duas vezes por semana. Ah, bacana. E você joga algum produto nela antes de levar pra gaiola? Sabão mesmo. Sabão? Passa o sabãozinho? Deixa secar. Quando eu tô sem papel, eu lavo todo dia o esforço. Ah, sim, bacana. E falar em papel, eu tenho que comprar mais papel. Então, a minha ajudante aqui me avisou hoje que acabou o papel. Eu aproveito pra encriar. Eu postei um vídeo hoje, o vídeo que eu postei hoje, quem não assistiu, depois assiste, o papel tá até branco, porque eu tive que pegar outras folhas pra passar pra ela hoje. Hoje ela me botou pra cortar papel. Eu tive que cortar papel aqui pra ela hoje. enquanto ela tava trocando, porque ela me avisou que tinha... Na verdade, ela me avisou antes de ontem que tinha... Eu não tava em casa ontem, ela me avisou antes de ontem que tinha... Que tinha... Que tava acabando o papel. Eu não providenciei. E acabou que hoje eu tive que cortar papel pra ela. Deixa eu responder. João Paulo, como faz o uso da anistatina? João Paulo, aqui, quando eu utilizo a anistatina, aí eu coloco 1 ml por quilo de farinhada. Sempre que eu ofereço esses negócios, eu ofereço na farinhada úmida. A anistatina você vai comprar na farmácia, tá bom? Se você tiver problema com fungos aí, você vai utilizar a anistatina, tá bom? Nos seus pastos, eles vão ingerir a anistatina. E aí, aqui, quando eu utilizo a anistatina, eu pego 1 ml, vem um pontagotas, eu pego 1 ml e coloco ali na água que eu vou preparar a farinhada. Então, pra cada quilo, 1 ml. foi assim que você utilizou aí? Sim. Foi. Bacana demais, Luiz. Luiz, e o seguinte, você pensa em campeonato brasileiro totalmente, ou não, você não está pensando nisso? Qual é a sua percepção em relação à criação? No momento, agora não, mas no futuro, né? Sim, bacana demais. Mas aí, você pensa em competir com o vermelho mosaico? Ah, Leandro. Oi? Não ouvi. Você pensa em competir com o vermelho mosaico? Pode repetir? Aí, você pensa em competir com o vermelho mosaico mesmo? Você pensa em colocar outras cores aí? Não está saindo som aqui, não. Tá bom, então deixa eu... O áudio aí está legal, né, pessoal? Vocês estão recebendo o áudio normal? Caiu lá, deve ser por isso. É de uso humano ou veterinário? Olha, a nistatina, a nistatina é de uso humano, tá bom? Você vai comprar na farmácia. Custa uns 13 reais, mais ou menos. Agora, só está normal, está bacana. Beleza, pessoal. Agora, o ganadol, a pomada ganadol, você vai encontrar em loja agropecuária, tá? Já é loja pet. Bacana? O Luiz voltou aqui, deixa eu ver aqui. Luizão, eu perguntei, para a gente terminar nossa conversa aqui, para eu dar sequência no assunto aqui, eu perguntei se você, quando você pensar lá na competição, você vai criar só o vermelho mosaico mesmo ou você pensa em outras cores ou outras raças aí? Somente o vermelho mosaico. Só o vermelho mosaico. Por acaso, eu que influenciei? Sim. Isso acontece, o pessoal reclama comigo, o pessoal que tem mais tempo de criação reclama comigo, agora o pessoal só quer criar vermelho mosaico, porque você fica fazendo vídeo e fica mostrando o vermelho mosaico, mas aí eu fico mostrando outros passarinhos, infelizmente, a pandemia atrapalhou muito, mas eu quero voltar a visitar os criadores, mostrar outras cores. Luizão, em relação ao curso, meu querido, em relação à comunidade, o que você tem a dizer? Muito bacana, vale a pena. Vale a pena? Abre uma visão que... Você vê bastante lá? Isso. É, você vê umas coisas que a gente erra que passa a não errar mais, né? Bacana demais. Luizão, um abração para você, Deus te abençoe, tá, meu querido? Deus te abençoe. Tá com o passarinho para vender aí? Rapaz, eu sou filhote, eu vou vender eles. De qual cidade que você é mesmo, meu querido? De Coronel Fabriciano, pertinho de Patina. Coronel Fabriciano. Você quer... Qual que são as suas redes sociais aí, o pessoal entrar em contato com você? Instagram, Facebook? É... O meu Facebook é Luiz Fernando Barbosa Alves. Luiz Fernando Barbosa Alves e Facebook. É. Tem o WhatsApp, né? Bacana. Você quer passar o WhatsApp aí? Pode ser, ué. É 31... Eu adoro quando os alunos passam o WhatsApp, pessoal, porque aí divide um pouquinho. O pessoal para de me procurar e começa a procurar eles também. Pode passar. Se você quiser, pode passar o WhatsApp aí. É 31... 31... 9... 8, 7, 23... 8, 7, 23? 26. Ah, tá. 8, 7, 26... 59, 4. 50, 9, 4. É esse aí? Eu confere... Eu vou colocar na tela aí e confere se é esse mesmo. 31... 9... 8, 7, 26... 50, 9, 4? Certinho. Então, esse mesmo é? Isso. Então, pessoal aí de Coronel Fabriciano, se quiser entrar em contato com você, o pessoal mais próximo e quiser entrar em contato com você, o telefone é esse aí. Isso. Tem uns filhotes aqui diferenciados. Bacana demais. Deus te abençoe, tá, meu querido? Você também. Até mais. Com Deus. Com Deus. Pessoal, vocês acham bacana essa ideia? Coloquem nos comentários se vocês acham bacana essa ideia que eu tive aqui de colocar criadores que ainda não são conhecidos, né? Pessoas que... Pessoas como a gente mesmo, né? Como eu sofria lá atrás. Ninguém me dava moral, né? Ninguém falava de mim e tal. E você que está querendo aí, buscando o seu espaço aí também na Caralicultura, você acha legal? Você acha bacana? Você acha interessante essa participação aqui? Coloquem nos comentários. Porque aí, de acordo com o seu feedback, eu continuo dando oportunidade aqui para o pessoal. E aí, a gente estava falando o seguinte, né? A gente já ultrapassou aí as 200... Isso é um bom incentivo. É isso aí, meu querido. Eu gostaria que tivessem feito isso comigo, né? Mas, como não fizeram, eu faço... Eu sou muito grato ao Rivaldo. Já o Rivaldo, o Canaril Sabrina, quem não acompanha o trabalho do Rivaldo, vale muito a pena. O Rivaldo é um loucão, né? Um doidão. Gosto demais. O Rivaldo é irmãozão. O Rivaldo me ajudou bastante quando eu comecei a postar os vídeos aqui. Ele falava bastante. Então, eu tenho muita gratidão. Já o que o Rivaldo fez, falava lá que eu estava gravando vídeos. Então, o Rivaldo me ajudou muito no início. Então, eu sou muito grato. Tanto é que você vê que todo ano ele vem aqui, a gente bate papo. Aqui em casa, estou precisando ir para lá. Vou acabar comprando um apartamento lá naquele condomínio gigante lá. Quem sabe, hein? Vou comprar um apartamento lá para quando eu for para lá, eu vou ficar hospedado do lado dele. Mas quem não acompanha o Rivaldo, acompanha o Rivaldo Canario Sabrina, tá bom, pessoal? Aqui no YouTube. É doido. O Rivaldo é doido. É gente igual a gente mesmo. E aí, pessoal, a gente estava falando aqui o seguinte, em antecipar, né? A gente pensar em antecipar, tá bom? Daqui a pouco eu falei, a gente vai falar sobre o medicamento, vou responder vocês aqui, vou correr aqui para a gente não agarrar demais, tá bom? Mas vamos falar o seguinte, o Rivaldo é mil, é isso aí, 10 mil, né? Nem mil, o Rivaldo é 10 mil. E aí, daqui a pouco aparece o periquito mosaico, é isso aí. Ele teve aqui, ô, bicho doido aqui, Rivaldo, viu, sou? E aí, o seguinte, pessoal, não só o Rivaldo, né? Todo mundo aí que tem canal, ah, mas é Tulano, não. Todo mundo que tem canal, segue todo mundo, acompanha todo mundo, sabe por quê? Porque isso incentiva, é lógico, você não tem que seguir tudo o que a pessoa fala, tudo o que eu falo aqui, mas vocês não têm noção do trabalho que dá a gente gravar, né? É lógico, não é todo mundo que fala, às vezes a pessoa está começando e aí ela está muito motivada, ela já quer montar um canal aqui, às vezes ela fala algumas coisas que não é bacana e tal, mas é o seguinte, leva na paciência, tá, joia? Às vezes dá um feedback, não é tudo que eu vou falar que é correto, ainda mais agora que eu estou fazendo as lives, com certeza eu vou escorregar. Quando eu gravo um vídeo que eu edito, alguma coisa que eu escorreguei ali, depois que eu revejo o vídeo, eu vou lá e corto, naquele pedacinho ali que eu dei um vacilo e tal, na live aqui não vai ter jeito, vai ter dia que eu vou escorregar aqui, que eu vou falar uma coisa aqui. Outro dia eu falei aqui, olha, eu estava tomando banho e pensei em você, milagre que o pessoal não cortou só esse pedacinho e postou nas redes sociais, mas o pessoal me respeita pra caramba e sou muito grato por isso. Mas aí sim, eu vou dar umas escorregadas e bacana, bom demais, tá, joia? Então acompanha todo mundo, prestigia todo mundo, tá, joia? Curte todo mundo e a vida é pra gente viver da melhor maneira possível. Eu não vou ficar estressando por causa de pouca coisa, não. Então vamos lá. Antes de eu falar isso aqui, é o seguinte, deixa eu falar, antes de eu dar, antes de eu dar sequência aqui, aí vou falar com vocês do clube, tá, joia? Por quê? Dia 15 agora, eu tenho o clube, eu montei um clube ornitológico que é ABCS, ok? Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Depois eu vou fazer uma live falando única e exclusivamente do curso, do clube, tá bom? E aí o seguinte, no dia 15 agora, eu falo por isso, a esposa estava do lado e deu risada. Pensei sim, cadê o Kelvin? Ó, Kelvin, ainda bem que não pensou em mim no banho, pensei em você e no tenente, no Oliveira. E aí o seguinte, pessoal, o clube, tá falando do clube, não me perco aqui. Em relação ao clube, então, eu conversei com o presidente da Fob, falei com ele, olha, eu vejo que existe uma necessidade que muitas pessoas que estão começando, 80% das pessoas que acompanham o meu trabalho são pessoas que estão iniciando. Então, às vezes, essa pessoa que está iniciando, ela quer anilhar os passarinhos dela, às vezes ela vai procurar um clube e ela acha que é muito caro. Por que ela acha que é caro? Porque ela ainda não está vendendo os passarinhos, ela ainda não tem um público para poder comprar os passos. Então, ela acha que aquilo ali é caro, ela está pegando esse salário para poder colocar na criação. Então, que tal eu criar um clube ornitológico que vai ser de passagem? A pessoa que está começando, a gente fala que é a pessoa da varanda, que é a pessoa que ainda está criando a varanda, vai ver meu trabalho, ela vai entrar no nosso clube. E esse clube é só para a pessoa que vai receber informações de qualidade, com certeza. Ela vai... Eu estou com vários projetos aí para o clube. Sai fora, Danilo. E aí, o seguinte, esse aí é o pessoal da comunidade, eles são desse jeito aí, eles me tratam desse jeito aí, o pessoal, os alunos lá da comunidade. Esses aí não me respeitam, não. Vocês me respeitam, eles não. Bacana. Obrigado, pessoal, pelo carinho. E aí, estou brincando, é lógico. E aí, o seguinte, é um clube de passagem, ok? Eu quero com isso prestigiar os demais clubes do Brasil. Por quê? Eu pego aquela pessoa que está começando, que não tinha, muita noção, né? De onde que ele ia conseguir a anilha. Então, ela paga ali um valor irrisório só para ela conseguir as anilhas dela. Quem já está no clube, está vendo? Provavelmente, já somos um dos maiores clubes do Brasil, já, tá joia? Em número de associados. E aí, o seguinte, a pessoa, ela vai ter ali o contato com pessoas que são de um clube ornitológico, ela vai ter ali o número de associados dela, ela vai poder receber a revista Brasil Ornitológico, fazer a assinatura da revista Brasil Ornitológico, vai poder participar do campeonato brasileiro como visitante, né? A princípio, a gente não vai lidar ainda com a competição, porque é um clube que vai alcançar o Brasil todo. Então, como que eu faço como que eu faço como que eu faço aí, deixa o coraçãozinho vermelho aí, é paixão, né? Como que eu faço um campeonato para o Brasil todo, ok? Então, a princípio, a gente não está pensando em campeonato, tá bom? Lógico, as pessoas que são do clube, eles podem participar dos campeonatos abertos, os campeonatos abertos, eles dão vaga para o campeonato brasileiro, mas o clube em si, a princípio, não vai pensar em competições. Então, por quê? Porque quem está começando não está pensando em competir. Viu o papo que eu acabei de ter aqui? Então, a pessoa que está começando, ela quer montar o plantel dela primeiro, depois que ela vai pensar em competição. E aí, o seguinte, o clube tem um valor irrisório para você poder fazer a inscrição, eu vou, no dia 15 agora, as pessoas que, eu já fiz dois pedidos de anilha, tá bom? Eu ia falar que a quantidade, eu ia, eu ia falar aqui a quantidade de anilhas que eu já pedi, mas eu vou deixar para falar isso que é um absurdo, tá joia, o que está acontecendo nesse clube. De bom, um absurdo de bom, graças a Deus. E aí, o seguinte, no dia 15 agora, eu vou fazer, eu já fiz dois pedidos de anilha, fiz um pedido da primeira galera que entrou, dos meus alunos, a princípio, eu chamei só os alunos do curso, eles entraram, e aí depois eu abri, fiz um vídeo, eu abri para o restante do Brasil, para quem não era aluno, e aí várias pessoas entraram, eu abri as 150 vagas, mas a quantidade de pessoas que entrou foi enorme, porque muita gente procurando, muita gente que me pediu para entrar e tal, e agora no dia 15 eu vou fazer o terceiro pedido das anilhas, ok? Agora no dia 15 eu começo a fazer o terceiro pedido das anilhas, então se você quer anilhas, para você, estava perdido e nem achou que ia anilhar suas passarinhas esse ano, se você quiser, a partir do dia 15 agora eu vou fazer o terceiro pedido das anilhas, então o que você vai fazer? Você vai mandar, por favor, uma mensagem para esse WhatsApp aqui, 99245 8785, 99245, 9245 8785, ok? Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp, tá bom? É lógico, eu não vou te responder agora, não vou te responder agora, vou te responder talvez amanhã à tarde, tá joia? Se você mandar a mensagem, não fica preocupado que eu não vou te responder não, eu vou te responder, tá joia? Mas eu não consigo te responder amanhã de manhã, bacana? Felipe, isso aí já está nos planos, tá joia? Na verdade, fazer um aberto de Minas, todinho, pelo menos, isso aí, tá bom, Filipão? E aí o seguinte, deixa eu conferir ali, 931, esse é o WhatsApp, 99245, 9245 8785, bacana? Então esse é o telefone do clube, o WhatsApp do clube, não adianta ficar ligando, tá joia? Porque eu vou responder, a gente vai responder, tem uma pessoa que está me ajudando no clube, estou pagando uma pessoa para me ajudar, então essa pessoa vai responder, vai me ajudar respondendo, a gente não vai conseguir responder, nem hoje, é lógico, nem amanhã cedo, tá joia? Mas amanhã para todo o Brasil, tá joia? O clube é para o Brasil todo, tá joia? Isso aqui eu estou falando para o Brasil todo, tá bom? Então você vai mandar, porque eu vou abrir mais 20 vagas, para quem quiser, e agora tem que ser 20 vagas, tá pessoal? porque eu fui abrir um monte de vaga aí, você tem que ver, eu me pipinei todo, a trabalheira que me dá aí para a pessoa que está me ajudando para poder organizar tudo isso aí, tá joia? E ainda mais para o pessoal, é ansioso demais, o pessoal fica com uma ansiedade doida para querer já receber as anilhas. Eu brinco, eu brinco com ele, o seguinte, cara, você nem ia ter anilha esse ano, você nem estava pensando em ter anilha, esse ano agora você está com pressa de ter anilha, segura um pouquinho, espera um pouquinho aí, o pessoal do primeiro pedido já está recebendo as anilhas agora, o pessoal do segundo pedido ainda vai receber, e no dia 15, agora eu vou abrir o terceiro pedido de anilhas, a gente está no dia 13, então no dia 15 eu vou abrir o terceiro pedido de anilhas, então eu vou abrir mais 20 vagas, então manda mensagem lá porque eu vou abrir mais 20 vagas para você poder pedir suas anilhas agora já no dia, a partir do dia 15, beleza? Então quem já entrou, já fica esperto porque eu vou mandar, a gente ter o grupo lá no Telegram, tá bom? do clube, então eu já vou mandar lá no clube lá do grupo nosso no Telegram, quem já entrou para você já fazer o pedido das suas anilhas, tá bom? E aí para quem vai entrar, essas 20 vagas vai poder fazer também, pode ficar tranquilo, mesmo se eu demorar para responder, eu vou responder, te respondo no sábado, te respondo no domingo, mas a gente vai te responder, beleza? Danilão, estou vendo que você está aí, daqui a pouco eu chamo, tá já aí, meu querido? Vou pegar o Danilão por último, o último que eu vou receber aqui, beleza, pessoal? Então, quem tiver interesse, manda mensagem aí no WhatsApp, quero participar do clube, porque você já vai receber uma mensagem, já te explicando certinho os valores, tudo certinho, bacana? Então, vamos lá, vamos voltar para o assunto. Então, você tem que se antecipar, os problemas vão acontecer, o que você precisa fazer? Você tem que se antecipar, você tem que se antecipar aos problemas, pessoal, não fica fazendo, mandando pergunta não, para eu voltar para o assunto aqui, tá joia? Depois, vocês fazem perguntas. E é o seguinte, você tem que antecipar, antecipar em relação ao que, Carlos Alexandre, alimentação e higiene. Você tem que cuidar da alimentação dos seus pássaros, lá desde o período de muda de penas, e da higiene também. Por quê? Quando chegar a reprodução, seus pássaros estão bem. Lembra que uma das causas são adultos fracos e doentes? Então, se você se antecipa no que se refere à alimentação e higiene, você vai chegar com pássaros muito bem para poder reproduzir, beleza? E aí, o seguinte, antecipar, só lembrando o seguinte, eu falei que eu queria com esse clube, é prestigiar os demais clubes, porque é um clube de passagem. É um clube de passagem. Você vai... Eu aprendi a controlar minha ansiedade no curso, é isso aí, querida, porque no curso a gente tem aula com psicólogo também, tá bom? É, deixa eu voltar com o telefone aqui, cadê o telefone? Você tem que se antecipar? Por quê? Você tem que se antecipar? Ah, não, eu estava falando do clube, desculpa. Porque é o seguinte, o clube, ele vai ser o clube de passagem, porque depois, quando você começar a competir, que você já estiver já mais adiantado, aí você vai procurar um outro clube na sua região. Então, eu quero te receber agora, mas depois eu quero te entregar para o clube aí da sua região, tá joia? Então, com isso, eu quero prestigiar os demais clubes do Brasil, tá joia? Eu pego você enquanto você não tem ainda muita noção, tá joia? E aí, eu te ajudo nesse primeiro momento. Quando você começar, quando você crescer, agora que você é filhotinho, você está no Ninho, eu vou lá, vou tratar de você, vou te arrumar anilha, vou te ajudar a ter anilha, vou levar informação de qualidade para você, eu vou te ajudar lá a fazer a assinatura da revista Brasil Ornitológico, vou te colocar no clube ornitológico, mas depois que você, depois de 30 dias, né, que eu já for te colocar na voadeira, aí, meu querido e minha querida, aí você já vai depois procurar um clube aí próximo de você, porque você já está conseguindo vender os seus canários, né, você já está conseguindo, ou seus pátanos aí, você já está conseguindo fazer uma grana, beleza? Então, é um clube de passagem por causa disso, bacana? Voltando aqui, então, você tem que se antecipar, bacana? em relação à alimentação e higiene, em relação à papinha também, coloque aí nos comentários se você oferece papinha para os seus filhotes, você oferece, você não oferece, coloque aí nos comentários, por favor, beleza? E aí, o seguinte, o que é a papinha? A papinha é um alimento que é próprio para você oferecer para os seus canários, os seus filhotinhos, tanto de canário, ou se você cria outros pássaros aí, você pode oferecer, tá, já é a papinha para esses outros pássaros também. Carlos Alexandre, posso oferecer papinha de calopsita para o meu canário? Olha, as necessidades são distintas, ok? As calopsitas, agapornes, eles têm uma necessidade, um tipo de necessidade nutricional, os canários têm outra, ok? Basta você, quando vai numa loja amanhã, faça esse exercício, vá numa loja amanhã, em um pet shop, pegue lá as papinhas, uma papinha para filhote de canário e para outros pássaros, né, e uma papinha para calopsita. Dá uma lida ali no que eles têm, ok? Nas vitaminas, a quantidade de vitamina que um tem, a quantidade que o outro tem, a quantidade de proteína que um tem, a quantidade de proteína que o outro tem, dá uma comparada para você ver que as necessidades são distintas, ok? Então, muito cuidado. Nove, deixa eu ver aqui, nove, cinco, nove, quatro, oito, sete, oito, sete, é o número aí de seis meses, tá joia? Lembra de colocar o 31, tá joia? Na frente. A Adriana falou que aqui é angu e ovo cozido. Pessoal, então você tem que ter aí uma papinha, porque, ah, mas eu não quero dar papinha para os meus filhotes, deixa eu te falar. Você tem que se antecipar. Por quê? Você tem que ter aí. Por quê? Porque vai ter fêmea que não vai querer tratar de filhote e você não vai ter, às vezes, uma outra fêmea no mesmo tempo para passar aqueles filhotes para ela tratar, ok? Vai acontecer de, às vezes, uma fêmea estar lá em cima dos filhotinhos, ela pode morrer. Ela pode vir a morrer. E aí você tem que ter uma papinha para poder tratar dos seus filhotinhos. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como que trata dos filhotinhos, como que prepara a papinha, como que... Depois a gente faz live aqui mostrando isso na prática, mas tem vídeo aqui eu mostrando como que prepara, como que serve a papinha, tá joia? Então, você tem que ter... Por mais que você não tenha a vontade de oferecer papinha, você tem que ter uma papinha aí. Por quê? Porque lembra que você vai estar, você projetou algo, você projetou o seguinte, eu não vou... Vamos voltar lá atrás, olha. Você projetou que não vai dar papinha para os seus filhotes, vai deixar os próprios pais tratar. Mas aí, a realidade, na realidade, uma fêmea que estava tratando de filhote morreu. E aí? Se o filhotinho for grande, você tem seringa? Por quê? O filhotinho, quando ele é grande, depois de 15 dias, mais ou menos, ele começa a receber, ele começa a aceitar, ele começa a rejeitar a papinha. E aí? Você tratando, e aí? Se você tiver uma seringa, você consegue colocar direto no papinho dele. Se não tiver, vai deixar o filhotinho morrer? Então, você tem que se antecipar, ok? Quando o problema vier, você já tem a solução. Isso vai fazer você a fazer com que a realidade tornar a realidade o mais próximo possível daquilo que você programou, daquilo que você projetou, beleza? E aí, Carlos Alexandre, aqui na minha região não tem papinha para filhote de passarinho. O que eu faço? Você pode oferecer mucilom, ok? Você pode pegar a própria farinhada. Eu não aconselho muito, mas você pode pegar a própria farinhada, bate ela no liquidificador para poder ficar um pozinho bem esfarelado mesmo, ok? Só o pozinho mesmo. Aí o que você vai fazer? O pessoal está... A grande maioria oferece aí a papinha dos filhotes. Tem muita gente que... Algumas pessoas colocaram que não, mas tem muita gente aqui que está colocando aí que oferece a papinha. Então, é o seguinte, você tem que ter aí uma seringa, você tem que ter a papinha, porque nessas ocasiões você vai ter que tratar, ok? A papinha, ela tem que ser administrada como complemento, ok? É interessante que os seus filhotes eles recebam o trato dos pais, mas o que ali vai em anticorpos, o que eles precisam para o organismo deles se defender vai muito ali no trato dos pais, mas é interessante você oferecer ali a papinha também como um complemento, ok? É obrigatório? Não é obrigatório. Se os seus pais estão tratando bem, não tem necessidade de oferecer a papinha, ok? A papinha serve como um complemento, ok? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e parar de dar papinha porque me dá um trabalho violento, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui em relação à alimentação esse ano para tratar menos? Eu vou tratar dos adultos duas vezes durante o dia com a farinhada umedecida. Pela manhã, a moça que me ajuda vai oferecer a farinhada umedecida, então é interessante você colocar ali já bem cedinho um alimento fresquinho, por quê? Porque os pássaros vão ali se alimentar, eles adoram alimento fresco, vão lá, vão se alimentar e vão tratar dos filhotinhos. Quando é a tarde, lá para as 13, 14 horas, o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma outra farinhada umedecida e vou servir apenas para os casais que estão com o filhote. Vou colocar ali um alimento fresco para eles porque eles vão lá pegar o alimento fresco e vão tratar dos filhotinhos também, então eu estou incentivando os pais a tratar mais vezes do filhote, ok? Quando você coloca um alimento fresco, faz essa experiência aí. Quando você oferece um alimento fresco para os seus pássaros, eles tendem a aceitar melhor, eles tendem a alimentar mais, ok? Então faça isso, então você tem que se antecipar, você tem que ter aí papinha, por mais que você não vá oferecer para os seus pássaros, mas você tem que ter aí, ok? Então, igual por exemplo, na minha região não vende farinhada, e aí o seguinte, aí tem que dar seus pulos aí, né, Franciscão? É pedir na internet, tá bom? Tem aí quem entrega pela internet, muito cuidado, é lógico, compra-se pela internet, mas... Aí você... Olha pra você, já usei muito farinhada batida com papinha, mas papinha apropriada é melhor. A farinhada, quando a gente bate a farinhada no liquidificador, não fica legal, não? A consistência ali, quando você umedece ali, não fica legal, não? Aí, quando você mistura, por exemplo, no mucilom, né, você pode pegar ali meio a meio, metade de mucilom, metade de mucilom que pra criança mesmo, tá joia? Você pode oferecer o mucilom puro, se você não tiver a papinha, se tiver a papinha, usa a papinha, se não tiver, né, se você tá igual, por exemplo, o Kelvin lá, o Kelvin teve que inventar, né, o manejo lá, porque não tinha na região dele, teve que pedir de fora, até chegar, ele teve que inventar lá, então, o mucilom serve nesses casos, tá bom? E aí, o seguinte, bacana, e aí, o seguinte, você tem que se antecipar, tá joia? E aí, Carlos Alexandre, quando começar, eu vou falar da medicação, mas deixa eu receber aqui o Danilo, rapidinho, tá bom? Depois eu volto aqui e falar da alimentação pra gente, pra eu poder responder vocês aqui. Danilão, e aí, Danilo? Cadê o Danilo? Danilo não apareceu, não? Olha o Danilo aí, ó. E aí, Danilo, boa noite, meu querido. E aí, meu jovem, boa noite. Joia. Bom? Tudo joia. Fala da sua criação pra gente aí, por favor. Ó, minha criação tá começando agora, vou falar a verdade. Ano passado eu não criei, por conta de algumas coisas que estavam acontecendo aí, eu adquiri o curso ano passado e me programei até o início agora, né? Tamo rezando aí, esperando acabar esse vídeo. É brincadeira. Bacana. O que você tá criando aí? Eu ia criar só vermelho, só que aí eu acabei cometendo um erro. Fui visitar uns criadores aí que tem de porte, aí eu conheci uns York, rapaz. Já caí, já caí nesse lugar, né? Não, não. Eu não fui aí perto, mas eu fui em Minas antes de ontem, busquei quatro casais de York, aí já começou a ficar interessante já. Fora os vermelhos, né, que vai servir de ama. Bacana demais. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas tudo feito com programação vai dar certo. Lá no final, com certeza, a gente faz dar certo. É, sem dúvida. Isso aí, né? Porque, como a gente costuma falar, é melhor você ter um, dois com qualidade do que ter dez. Sim. Então, não, assim, aí eu preferi passar pra frente o meu plantel de vermelho que eu tinha aqui, aí peguei um trocado, coloquei em cima desses York e vou botar pra frente. Aí os vermelhos, e os York, né? Bacana demais. Danilão, você já pensa em competição? Olha, os vermelhos eu não tenho tanta coragem assim, porque tem bastante gente boa aí, os Alexandre que eu digo, né? mas, como eu tô tentando iniciar agora nos York e tal, tentando começar a trabalhar nisso aí, um porte e tal, eu espero que até o meio do ano que vem eu já tenha adquirido mais uns dois casais legais pra dar uma melhorada ao mesmo. Sim. acho que uns dois aninhos aí a gente já vai começar a arriscar já, né? Sim, bacana. E você oferece papinha pros seus filhotes aí? Sim, sim, até fui agora conforme eu passei de Minas, né? Já passei em São Paulo e comprei um quilinho de papinha, comprei os demais que a gente precisa, né? Farinhada, sementes, e já trouxe um quilo de papinha, mesmo que eu não comecei a reprodução ainda, né? Só pra garantir já, né? Como você disse, você já aprendeu no curso, né? Você tem que se antecipar, né? É, é isso aí mesmo. Sobre o curso, eu acho que eu sou um pouco suspeito de falar, né? Porque a gente começa a criar essas coisas assim, achar, ah, vai ser sem pouquinho, ah, vou criar só dois casais, e hoje eu tô com quatro casais, porém é porque a gente aprendeu que qualidade é muito melhor do que quantidade, né? Sim, sim, com certeza. E como que você tá pensando a sua criação, Danilo, pra frente? Assim, você quer continuar só com essa raça, né? Os York e os vermelhos, você quer aumentar isso aí? Você pensa em aumentar o criatório, aumentar a quantidade de gaiolas aí? Como que você tá pensando a sua criação? A ver que a mulher não foi pra lá já. Com certeza, né? Tira as crianças da sala, né? Criança aqui, agora é só a gente, né? Não, eu pretendo sim, eu tenho agora só 10 gaiolas, né? Certinho, consegui botar todas de ferro no padrão, mas eu vou crescer sim, eu pretendo formar até na próxima temporada estar com 20 casais. Aí eu já não sei se vai ser 10 de York, 10 de vermelho, mas eu não pretendo sair disso também não, porque acho que o legal é você ter qualidade, né? vermelho, hoje em dia a gente sabe como que tá as coisas no país em torno, assim, se vamos investir, vamos investir numa coisa pra dar uma qualidade legal, um resultado legal, né? Sim, eu já queria. Como o maior já sabe, aí os Yorks são um valor um pouco bem mais elevado, então se for investir nos York, vai ser... Mas eu tenho um plano, até meio do ano que vem a gente dobrar aí e ter uma dobra de qualidade também, né? que é o mais importante do meu ponto de vista. Bacana demais. Danilão, passa pra gente os seus contatos aí. Eu passo sim. Eu moro aqui na Baixada Santistas, até esses dias eu vi na live alguém do Vale do Ribeira. Esse cara pode me procurar que eu vou até ele. O meu irmão mora mais pro lado de lá, então a gente consegue. O meu contato, o meu WhatsApp é 13996. Deixa eu anotar aqui. 13996. 996. 295784. 84? Isso, 996295784. Confessa esse aí que tá na tela aí. É isso aí. Isso aí mesmo, né? Isso, isso mesmo. E no Facebook, quanto também no Instagram, é Oliveira Beardes. Oliveira Beardes, Oliveira Beardes, né? Isso, isso, isso. Lá no Instagram. Isso aí, tanto no Instagram, quanto no Facebook também. Tem as duas páginas lá, o pessoal consegue falar comigo. Eu vou postar daqui a pouco as fotos do Zeeor, que novo que chegou aí, vocês vão gostar também. Bacana, posta lá pro pessoal ver, tá já? Pessoal, acompanha o trabalho do Danilo lá no Instagram, que ele vai postar as fotos do Zeeor que ele tá falando com a gente aí. Muito obrigado, Carlos Alexandre. Você tem feito, acho que não só por mim aí, mas pela rapaziada que tá na comunidade lá, aberto muitos caminhos, né? E vamos falar o português, claro, hoje em dia isso tá difícil, né? Quem ajuda a gente é muito difícil. E o valor desse curso aí, vamos e convenhamos, não paga nem o início disso aí, né? E só o que eu deixei de gastar com aves que eu deixei de gastar com gaiola, com outras coisas, nem bota muito na ponta do lápis, né? Sim. Conhecimento não tem preço. Com certeza. Meu querido, Deus te abençoe. A nós, abençoe a nós, né? Muito obrigado e eu fiquei muito frio de participar aí dessa live, gostei demais. Muito obrigado pelo convite. Vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. você e sua família aí. Obrigado. Você e os demais aí também. Jeová abençoe. Estamos aí. Vamos pra próxima live, né? Bacana demais. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Com certeza. Pessoal, eu pensei que uma outra maneira que eu tenho de ajudar vocês é o seguinte, quem tem Instagram aí, coloca aí nos comentários se você tem Instagram, porque o que a gente vai fazer? Eu vou... Você vai... Eu vou... Eu vou dar um joinha aqui, aí você vai clicar, você vai... Você vai... É... Printar a tela, tá joia? Você vai printar essa tela e vai colocar... Se você tem Instagram, você vai colocar lá no seu... No seu... Nos seus stories. Colocar lá nos seus stories e você vai me marcar. Tá joia? Você vai me marcar. Você vai marcar lá, colocar... Clicar lá em menção, colocar arroba canariu qualitar. Aí eu vou ver que você me marcou e você vai colocar ali acompanhando a live do Qualitar, acompanhando a live do Carlos Alexandre e tal. Aí você vai... É... Eu vou dar um joinha aqui, vou falar com o pessoal, dá um joinha aqui. No outro, eu dei um joinha, você vai... É... Printar a tela, aí você vai jogar lá no seu Instagram, tá joia? Você vai colocar lá no seu Instagram e vai me marcar. Porque aí eu vou pegar aqui depois que acabar a live, eu vou pegar aqui o meu Instagram e vou marcar você lá no meu perfil. Eu tenho mais de 40 mil seguidores lá no Instagram. Então, essa turma, eles vão ver o seu perfil. Então, eles tendem a seguir você também. Então, as pessoas que me seguem tendem a seguir você também, porque eles vão ver que vocês fazem aquilo que a gente gosta de fazer, tá joia? Então, vou dar um joinha aqui. Deixa eu tirar esse telefone da tela aqui. Isso. Deixa... Eu vou dar um joinha aqui, aí vocês printam a tela, beleza? Aí do celular de vocês, depois vocês jogam lá no Instagram. Beleza. Quem printou, printou. Quem não printou, printa do jeito que tá aí agora, eu falando. E aí, pessoal, vamos voltar aqui. Vou falar agora de medicamento, tá joia? E aí eu vou falar sobre o medicamento, depois eu vou falar da seriedade, que é isso que eu tô falando aqui, tá joia? Seguinte, Carlos Alexandre, os meus filhotinhos começaram a morrer. Os filhotinhos começaram a morrer. O que eu faço, Carlos Alexandre? Começou a nascer filhotinho aqui e eles começaram a morrer. O que eu vou fazer? Olha, existem inúmeras possibilidades, tá joia? Eu vou passar pra você aqui uma das possibilidades que eu tenho mostrado isso, eu tenho que falar, são várias pessoas, inúmeras pessoas que me procuram todos os dias. Então, o que eu faço? Esse, é isso, é isso que eu tô passando aqui, que eu vou passar pra você, eu tenho passado pra essas pessoas e tem dado muito certo, ok? Os filhotinhos que têm morrido nos primeiros dias ali, né? Filhotinhos, às vezes, que nascem com pinta preta e morrem nos primeiros dias. Então, eu tô passando essa orientação aqui e o pessoal tá tendo muito sucesso, tá joia? Com isso aqui. Então, é o seguinte, o que você vai fazer? Carlos Alexandre, meus filhotinhos nasceram aqui, nasceram bonitinhos, tal, primeiro, segundo, terceiro dia, no quarto dia, eu já comecei a perceber que eles começaram a enfraquecer, no quinto dia, eles já não estão nem pedindo comida mais, eu tô tendo que empurrar aqui a papinha, goela abaixo deles e tal, tô vendo que eles estão emagrecendo, o que que eu vou fazer? O que que você vai fazer? Você vai medicar a papinha que você vai oferecer pros seus filhotes, ok? Como é que você vai medicar essa papinha? Aqui, eu vou passar pra você uma das possibilidades é com o clavulim, ok? Você vai usar o clavulim, que é a moxicilina mais o clavulanato de potássio. Você vai comprar essa medicação aqui, você vai comprar isso aqui na farmácia, tá joia? Você precisa de receita, isso aqui é antibiótico, você precisa de receita, tá joia? Tá vendo aí a moxicilina mais clavulanato de potássio. Você vai comprar nessa proporção aí, essa embalagem aqui, tá bom? Eu vou postar lá no meu Instagram depois essa imagem, tá joia? Aqui, o Kelvin é um que eu passei isso aqui pra ele outro dia, tava tendo problema lá, tava tendo problema lá. E aí eu passei pra ele aí, usei e salvou os filhotes, tá vendo aí? você vai comprar isso aqui na farmácia, precisa de receita, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar todo o conteúdo da embalagem, aí é um pozinho bem fininho, você vai misturar isso aqui em meio quilo de papinha, da papinha que você vai oferecer pro filhotes. Ah, Carlos Alexandre, mas eu só tenho três filhotinhos. A proporção é essa, aí se você quiser fazer uma projeção aí e diminuir, beleza, mas a projeção, a quantidade é essa, tá? Já a quantidade certinha é essa. Você vai pegar todo o conteúdo desse frasco aqui, vai colocar em meio quilo de papinha, e aí você tem que, você tem que misturar bem. Por que que você tem que misturar bem? Porque são dois pozinhos aqui muito fininhos, então você tem que misturar bem, porque senão você acha que você tá dando a medicação e não tá dando. Você vai oferecer isso aqui pros seus filhotes, essa papinha, no mínimo três vezes por dia, ok? De manhã, à tarde e no finalzinho da tarde. Você vai oferecer pros filhotinhos ali na seringa, né? Ou na pazinha. Você vai oferecer a partir do primeiro dia. Filhotinho nasceu, você já pode começar a oferecer. Por que que você vai oferecer isso aqui já desde o primeiro dia? Porque os seus pássaros já começaram a apresentar problema, beleza? E aí é o seguinte, você vai oferecer isso aqui três vezes por dia pros filhotinhos, tá bom? E aí, o que que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai dar um up, vai ajudar para que o organismo deles consiga fazer com que eles continuem ali criando resistência nos primeiros dias, ok? Isso aqui é pra bactérias, ok? Ah, Carlos, você está achando um problema meu que é de fungo, isso aí vai resolver? Não, isso aqui é um antibiótico, isso aqui é pra bactérias, beleza? E aí, só que isso aqui, eu tenho ajudado muitas pessoas, Brasil afora, até pessoas de outros países, eu tenho ajudado com essa medicação aqui, orientando essa medicação aqui. Beleza, passei isso aqui, super simples, não é? Você vai oferecer aí pros seus filhotinhos isso aqui, bacana. E agora? Agora eu quero ter uma conversa muito séria com você. Sabe por quê? Porque você é responsável pelo que você vai fazer daqui pra frente com seus filhotinhos. Ah, Carlos, eu achei mais você que me falou pra oferecer a medicação aqui pros meus filhotes. Seus filhotes estão saudáveis? Primeiro, seus filhotes estão saudáveis? E aqui agora é conversa de gente grande, tá joia? Agora é questão de responsabilidade. Eu passei pra você o que tá salvando um monte de filhotinho aí, Brasil afora. Agora eu quero conversar com você sobre a responsabilidade que você tem pra entender que isso aqui não é brincadeira, tá bom? E aí o seguinte, seus filhotes estão precisando de medicamento? Não, Carlos, meus filhotes estão saudáveis, estão vingando tudo aqui. Você precisa colocar isso aqui na papinha? Não. Os seus filhotes estão doentinhos? Você já pensou em conversar com um médico veterinário? Você já cogitou a possibilidade de procurar um veterinário? De conversar com ele? Falar, Fulano, deixa eu falar, aqui, eu tenho uma criação de canários aqui, os meus filhotes não estão bacanas, estão morrendo e tal, o que eu tenho que fazer e tal? Isso aqui é pra te ajudar a pelo menos você ter um tempo maior pra poder resolver o seu problema aí, tá joia? Porque, por exemplo, quando o Kelvin me procurou, ele estava desesperado. Os filhotes começaram a morrer, e aí, você vai, como que o cara lá na região norte, você vai pedir pro cara procurar uma pessoa especialista? Ele não conhece, até dar tempo dele procurar, tá salvando lá os filhotinhos dele, beleza? Então, é o seguinte, não adianta também eu ficar falando com você, assim, ah, procura um veterinário, procura um veterinário, se você não tem conhecimento, nem pra conseguir, não suporte nos primeiros momentos ali de urgência, né, dos seus filhotes. Então, é o seguinte, tô falando de maneira muito séria com você, se começou a ter problema, então, isso aqui é pra te ajudar, é uma urgência, por causa de urgência, você vai usar isso aqui, tá joia? E aí, você vai procurar um médico veterinário, você vai procurar uma ajuda especializada, por quê? Porque o médico veterinário, quando você conversar com o médico veterinário, você vai conversar com ele, ele vai pedir, você vai falar com ele, olha, pede exames aqui, olha, meus filhotinhos aqui morreram, ele vai te orientar da melhor maneira possível, por quê? A ideia é que esse médico veterinário, ele colete o material, mande esse, ele vai mandar esse material para um laboratório, pra que sejam feitas ali as análises, por quê? Porque as análises que vão ser feitas, ele vão falar exatamente o fungo ou a bactéria que está causando ali a morte, o que é que está causando a morte dos seus filhotinhos ali, e aí já vai vir a medicação correta, qual é a medicação correta para você utilizar aí no seu plantel, tá joia? Nos filhotinhos, talvez você vai ter que utilizar aí a medicação até mesmo nos adultos, tá joia? De repente é um problema muito grave, que está vindo dos pais para os filhos, então, talvez você vai ter que tratar dos seus adultos aí também durante o período de reprodução, tá joia? Então, entendeu a seriedade que é oferecer medicação? Por quê? Se você simplesmente fica pegando essa medicação aqui e oferece para os seus filhotes aí, o que é que vai acontecer? vai acontecer que você pode estar criando resistência aí no seu plantel, aí as bactérias vão se proteger, né? Porque as bactérias precisam sobreviver, então elas vão criar resistência a essa medicação, daqui a pouco você vai ter que oferecer uma medicação muito mais forte para o seu plantel, então não ofereça medicamento sem necessidade para os seus pássaros, beleza? Ah, o meu plantel que está tudo bacaninha, mas o Carlos Alexandre mostrou na live e eu vou fazer. Não, pode misturar com outros produtos, não sai misturando não, né? Outro saiu aí um vídeo essa semana aí, rodou aí os grupos de WhatsApp aí, então é o seguinte, não saia misturando as coisas aí na papinha que você oferece para os seus pássaros, tá joia? muito cuidado com bomba, tá joia? Para oferecer a bomba, não estou falando que é o caso desse vídeo, não, até porque gosto demais da pessoa que teve esse problema e Deus abençoe que tudo se acerte, né? Infelizmente, teve uma perda muito grande lá de filhotes, mas Deus é mais e Deus com certeza está com ele, com certeza ele vai dar a volta por cima. E aí o seguinte, tenha muita responsabilidade, por quê? Porque você está lidando com um ser vivo, ok? a responsabilidade daquele pássaro na gaiola é sua, tá joia? Como a responsabilidade aqui, eu tenho uma moça que me ajuda, mas a responsabilidade de cada pássaro que está dentro de uma gaiola aqui é minha, então a responsabilidade, você pode pedir seu filho, sua esposa, seu esposo, quem quer que seja para te ajudar, mas a responsabilidade é sua, tá joia, meu querido? Minha querida, e aí o seguinte, bora responder aqui as perguntas, agora eu vou responder as perguntas de vocês, vamos lá, para a gente poder terminar aqui, porque era para eu acabar bem mais rápido, não era nem para eu falar com o pessoal da minha família aqui ó, assim ó, não precisa, eu falei com a minha esposa, não precisa preparar nada não, que assim que eu terminar a live, a gente sai para poder comer alguma coisinha, já é 9h40 da noite, vocês acham que eu vou apanhar não, né? Vou ter que levar isso para algum lugar de qualquer jeito, vamos lá, fêmeas demorando a aprontar, você indica alguma vitamina? alguma vitamina? seguinte, nesse caso, aí eu indico sim, Já o pessoal falou que já de Promater, Fertivit, aí qualquer produto aí que é interessante para poder ajudar nesse momento, é que, poxa, elas estão demorando, mas será que elas estão demorando mesmo ou elas estão simplesmente no tempo delas, se você já tem, vamos supor que você tem aí 80% do seu plantel já aprontou, 20% não, e as canárias são do mesmo período ali, mais ou menos do ano, aí sim, aqueles 20% ali, pode ser que você tem que oferecer alguma coisa assim, aí é interessante sim, mas não precisa ficar se ligando a nome de produto não, se você tem um produto de confiança, vale a pena usar, mas qualquer produto aí que seja bom para esse período aí em questão de fertilidade, com certeza vai te ajudar, tá joia? Igual aí a base de vitamina E, bacana pessoal? Entrada de pessoas estranhas no canaril sem controle de sanidade, nesse período de reprodução, pessoal, tem que tomar mais cuidado, tá joia? Qualquer pessoa, às vezes a pessoa chega no seu criatório aí com a gaiola, tem uns passarinhos que se olhar aqui, não sei o que e tal, tá querendo um machinho para essa feminha aqui, dá uma olhada, aí tá cheio de piolho ali, você leva aqui para perto da sua criação ali, você só precisa de um casalzinho só para poder arruinar a sua criação aí, toma muito cuidado, tá joia? Com pessoas de outro, que vem de fora, tá joia? Nesse período de reprodução. Olha a Miriam, é... Boa noite, Carlos, me responde uma dúvida, por favor, se a fêmea já fez o seu ninho do jeito dela, já está no ninho se aprontando, eu posso fazer a troca do ninho toda semana para higienização ou não? Não tem necessidade, tá joia, querida? Não tem necessidade de ficar trocando, não. Eu só troco o ninho quando ele está muito sujo, lá quando os filhotes já estão grandinhos, aí o filhotes já começam a cagar o ninho todo, né? Aí eu troco, mas do contrário não, tá joia? Aquelas fezes, se a gente for pensar na natureza, é até interessante por um lado, por quê? lá na natureza evita formiga, né? Alguns bichos ali de estar entrando ali no ninho, tá bom? E no nosso caso, às vezes, até para anilha mesmo, algumas fêmeas que gostam de ficar arrancando anilha, às vezes o ninho está mais sujinho ali, às vezes tem fêmea que ignora porque já tem ali alguma coisa, ela já se acostumou com algo que é extra-ninho, né? Deixa eu ver aqui. Olha o Victor. Carlos, boa noite. Estou com os quatro casais espirrando, mas estão quase prontos. O que eu faço? Olha, se eles estão espirrando aí, tem um produto que chama... Como que chama, gente? Ô, meu Deus do céu. Quem eu já indiquei aí, coloca nos comentários aí. Gente do céu, qual que é o nome do produto? Ele é expectorante. O produto que eu já indiquei, pessoal da comunidade, que eu já... Ó, o Cristiano, só para você invejar, jantei um frango com palmito da roça. Ô, meu Deus do céu, Jesus amado. Eu estou aqui com minha barriga até roncando já. Nossa, você falou, minha boca encheu d'água aqui, Cristiano. Ô, pessoal, quem é da comunidade aí que eu já... que eu já esqueci. Vou lembrar aqui, tá, Vitor? Mas ele é expectorante, Jesus amado. Ô, Vitor, deixa eu anotar aqui. Tá, Vitor? Eu volto aqui, tá bom, Vitor? Para não gastar mais tempo. Fala sobre morte de embrião no ovo. Aí a gente volta lá nos adultos fracos, tá bom, Vitor? Adultos fracos ou doentes, tá joia? O ambiente vai influenciar muito, né? Se tá muito quente, se tá... O filhotinho pode... A feminha pode aquecer demais, o filhotinho pode morrer cozido ali dentro, né? O embrião pode morrer cozido ali dentro do ovo. A cozida... Tô brincando, né? Mas ele pode aquecer demais, tá joia? Mas se tiver muito frio também, pode não ter aquecimento necessário. A umidade também, né? O filhotinho às vezes não consegue, tem pouca umidade. Isso pode... Gosmil, ô, Diogo, bacana demais, meu querido. Gosmil. Deus te abençoe, Diogão. Tá vendo? Teve o... O Ivan teve aqui hoje. É... O Vitor. Isso aí, bacana. Brigadão, tá, Vitor? Deus te abençoe, meu querido. O Ivan teve aqui hoje. É... Bateu um papo comigo. A gente bateu um papo aqui e... E ele... Até esqueci o que eu ia falar do Ivan. Ô, meu Deus do céu. O que eu tava falando? Ah, tá. É... Não, eu ia falar de umidade, eu ia falar de ar. Eu viajei aqui agora. Não sei o que eu ia falar do Ivan, não. Esqueci. Mas um abraço, Ivan. Tô de jeito um abraço, Ivan. É... E aí, o seguinte. A umidade do ar, né? Vai influenciar. O filhotinho pode não conseguir quebrar a casca do ovo. Então, tá vendo? Tudo que eu falei anteriormente vai fazer com que, quando começar esses problemas, aí você consiga evitar, tá, Jóia? Você vai se antecipar. Lembra que eu falei de antecipar? Você vai se antecipar. Você se antecipando. A quantidade de problemas é menor. Tá, Jóia, meu querido? É... Deixa eu vir aqui. Então, Vitor, é o Gosmil, tá bom, meu querido? É o Gosmil. Eu uso aqui Gosmil. É emel, é própolis também, própolis, solução aquosa, tá, Jóia? A base de água. E aí, o seguinte, a morte no embrião aqui, eu falei, tá bom? Ó o Kerlo, a minha fêmea cruza, mas não bota. O que pode ser? Tá junto um mês, eles estão prontos. Meu querido, será que não tá faltando um pouquinho de cálcio aí? Como que tá a alimentação? Dá uma suplementada de cálcio aí pra ela, e aí, nesse caso aqui, já tem um mês que ela tá acasalando, e aí ela tá aceitando o macho, né? Se ela tá acasalando, ela tá aceitando o macho. De repente, você colocar aí uma perila, aumentar aí a sementinha de níger, ou às vezes até um produtinho aí, a base de vitamina E, pode te ajudar aí, beleza? E aí, o seguinte, é pensar no cálcio aí, tá já cálcio e sol. Tá já não adianta tá só cálcio não, tem que ter cálcio, tem que ter sol também. Olha o Charazão aí, boa noite, o importante é não oferecer nada mais do que for necessário aos filhotes, é isso aí. Silas, caso a Alexandre, em relação à iluminação do ambiente de criação, é necessário utilizar lâmpadas específicas? Olha, a gente vê muito o pessoal europeu utilizar, né, lâmpadas específicas. Pra quem tem condições, beleza, eu não utilizo, eu utilizo lâmpada normal no meu criatório. O que que eu faço aqui? Durante o período antes da reprodução, a iluminação fica natural, não acendo a lâmpada, não. Quando eu começo a preparar os pássaros pra reprodução, aí seis horas da manhã, já acendo a lâmpada lá dentro do criatório, e quando é por volta de cinco horas, essa lâmpada apaga, e aí vai escurecer naturalmente, beleza? Tem algumas pessoas que gostam de aumentar um pouco a exposição de luz dentro do criatório nesse período, então leva ali com o timer, você consegue ali, elevar ali pra oito, nove, dez horas da noite, a iluminação. Já fiz isso, tá, jóia? Não vi muita diferença do que acontece aqui hoje. Eu tinha um problema, o seguinte, às vezes, dava um problema no timer, né, a luz, eu saía e a lâmpada não apagava, e aí eu tinha que apagar ali, aí era um custo, né, porque às vezes tem fêmea que tá chocando, tem fêmea que tá deitada em cima de filhote, a fêmea sai, você tem que ficar esperando a fêmea voltar, e pra quem tem um monte de casal, isso é complicado, tá, jóia? Eu não uso lâmpadas específicas, mas existem algumas lâmpadas que são boas para esse fim, tá, jóia? Ainda mais agora no período de reprodução. Então, se você tem condições, filas, eu acho que vale a pena sim, beleza? Canário, e o arte de criar? Quanto tempo eu devo dar remédio de vermelho para os filhotes? Olha, tem muito, mas muito, muito, muito tempo mesmo que eu já não ofereço mais medicação para a vermelho, para os meus canários, tá, jóia? Mas aí se você for oferecer, você vai oferecer, pelo menos depois que eles tiverem os quatro meses ali de idade, tá, jóia? Que eles já estão mais parrudinhos ali, já estão mais fortinhos. Yuri, estou com o canário que foi campeão, o danado só está querendo uma fêmea. Coloco, não entendi, Yuri, estou com o canário que foi campeão, o danado só está querendo uma fêmea. Coloco, não entendi, não. Quantas cruzes fazer em aves saudáveis na temporada? Aqui eu faço o seguinte, Paulão, se é uma fêmea que está tratando de filhotes, quatro, no máximo cinco se ela estiver com macho. Beleza? Agora, as fêmeas que estão só botando, aquelas fêmeas que são principais do plantel, que vão só botar e chocar alguns dias ali, eu vou pegar os alvinhos e passar para outras fêmeas tratar, aí essas aí ficam cinco, seis, tranquilo, tá, jóia? O que desgasta mesmo... O que desgasta mesmo é tratar de filhotes, tá, jóia? Valdivino, qualitar não? Peguei o nome do remédio para coibir a mortalidade dos filhotes. Eu vou postar lá no... Porque esse aqui é clavulim, vocês se preocupam com clavulim, tá, jóia? Isso aqui é genérico, é mais barato. Amoxicilina, mas clavulanato de potássio. Aí, olha lá, 250, 62,5, tá, jóia? É esse aqui, tá, jóia? Porque tem mais forte, tá, nessa proporção é esse aí, porque tem mais forte. Olha lá o Cristiano aí, só para invejar, jantei um frango com palmito da roça, meu Deus do céu. Pessoal, garazone, o pessoal usava muito garazone, hoje em dia, o pessoal não utiliza mais nada. Tá, jóia? O garazone, o garazone camufla muita coisa, o problema do garazone é que ele camufla muita coisa. Você acha que o passarinho tá bom, mas não tá. Ah, agora entendi. Estou com um canário que foi campeão, o danado só está querendo uma fêmea. Estou tentando fazer uma biganinha, mas tá difícil. Yuri, eu não insisto com algo que não tá dando certo, não, beleza? Se ele não tá indo pra outra fêmea, eu deixo o outro macho lá com a outra fêmea e vou dar sequência no que tá dando certo. Quanto tempo para anilhar o filhote? Passou o bazar daqui. Quanto tempo para anilhar o filhote? Aí depende muito do tamanho do filhote, tá, jóia? A partir do quinto dia ali, já dá para anilhar alguns filhotinhos. Aí depende muito do tamanho do filhote, tá bom? O que fazer com a fêmea gorda, né? Fêmea gorda é o seguinte, você tem que se antecipar. Lembra que eu falei aqui, alimentação, como tá a alimentação, você tem que se antecipar. Porque chegou na reprodução, a fêmea tá gorda, e o problema é o seguinte, o maior problema da gordura, do excesso de gordura ali, é que o macho não consegue encaixar direitinho na fêmea, tá, jóia? E aí pode ter o maior problema, lógico que a gordura em excesso pode atrapalhar, mas o maior problema é o macho não conseguir encaixar direito na fêmea. Então, é você se antecipar, você tem que cuidar antes. E cuidar antes é o seguinte, voadeira, né? Aqui eu gosto de colocar só dois poleiros na voadeira, pro passarinho voar mais, tomar cuidado com a alimentação, pô, tô exagerando demais na alimentação, muita semente negra, né? Os passarinhos tão recebendo muita gordura, tá aumentando demais. Poxa, tem aveia demais na minha alimentação, muito carboidrato. Então, você tem que se antecipar. Chegou na reprodução com a canária gorda, aí é custoso, tá, jóia? Você me indicou e salvei um canário rouco há tempos, aí é o Garazone, né? Bacana. Garazone não, desculpa, gosto do meu. Olha o Pedro. Boa noite, Carlos. A minha fêmea botou dois ovos e durante a reprodução não conseguiu alimentar os filhotes direito e passou três dias, eles morreram. Você sabe o que pode ser? A minha fêmea botou dois ovos e durante a reprodução não conseguiu alimentar os filhotes direito e passou três dias, eles morreram. Você sabe o que pode ser? É o seguinte, tem fêmea que não vai tratar de filhote mesmo, né? Se ela já vem de uma linhagem que não tem essa característica, que não são boas tratadeiras, pode ser que ela simplesmente não tratou. Às vezes acontece de a fêmea, às vezes o macho trata muito ela ali no ninho, ela fica com preguiça de sair o filhotinho aí, como ela tá recebendo alimento, às vezes ela nem liga muito pra ela, ela quer só aquecer os filhotinhos, então a gente tem que ter um jeito da fêmea sair do ninho. A fêmea sai do ninho, alimenta, volta e trata do filhotinho. Então a gente tem que forçar essa saída da fêmea do ninho. E aí o seguinte, tem também, quando a fêmea começa a observar que os filhotinhos estão doentinhos, elas podem parar de tratar, tá? Já geralmente elas param de tratar. Então pode ser esse problema aí. Olha o Tenente Oliveira aí, pode utilizar o Decadron para pássaros que estão espirrando? Não conheço. Aí, ó, Gil, coloca na voadeira pra voar, perde peso, e aí dá uma diminuída na alimentação também, né? Aí a questão do canário gordo. Atrasou, mas chegou o Gasparzinho. O Gasparzinho tá na areia. Areia, vocês viram que eu coloquei areia, né? Eu coloquei areia pros bichos desse ano. Níger tá caro e não tá achando. Tá complicado mesmo. Ó o Danilão aí, ó. Carlos, fala sobre o benefício do sol pra reprodução. Pessoal, sol é vida. Tem que ter sol. Tá joia? Período de reprodução. Antigamente o pessoal não deixava os canários só na penumbra, né? Ainda mais que criava canário vermelho. Aí na época de reprodução deixava o bicho na penumbra. Não tirava filhote, aí ficava dando medicamento e tal. Foi só abrir o criatório. Foi só iluminar o criatório que as coisas melhoraram. Sol é vida. Aí, ó. Pessoal ajudando aí. Muito obrigado, pessoal, que tá ajudando, tá? Não sou dono da verdade, não, pessoal. Vocês têm que me ajudar aqui. Coloca no viveiro ou voadeira pra voar. Ajuda e olha a alimentação. Excelente. É isso aí. Não tem segredo, não. É igual a gente, né? Quer emagrecer? É exercício e fechar a boca. Canario Soares. Boa noite, amigo Carlos. Estou com uma fêmea e ela não para de limpar o canto do bico nas grades da gaiola. Não é caso de acro não estar com problemas no bico. O que pode ser? Olha, às vezes acontece muito de... Ela tá com problema na língua. E agora aqui, como candida, candidíase, tá joia? Pode ser. Aí você trata com nitratina. O que você vai fazer? Você vai amanhã, você vai pegar ela na mão, vai abrir o biquinho e vai olhar a pontinha da língua dela, se tá amareladinha, tá joia? Pode ser isso aí. Observa também o comedouro. De repente, tá cheio de semente lá. Você tá achando que ela tá comendo, mas ela tá querendo quebrar a semente, mas ela não tá conseguindo. Ela só fica no comedouro, mas ela não tá conseguindo quebrar a semente. Olha, no fundo, geralmente elas jogam um monte de semente pra fora. Você costuma ver também muita casquinha de alpiste agarrada, por quê? Aquela melequinha que tá na língua dela ali, faz agarrar as sementinhas e ela vai passando ali, né, pra soltar, né, fica uma gosninha no biquinho dela. Ela vai passando ali, vai colando casca de alpiste na gaiola todinha. Observação, tá joia? Então, você observa isso aí também, beleza? Se for o caso, aí a anistatina. Você vai usar a anistatina, beleza? Tem o telha transparente. Bacana. A Denilson, Carlos, acabei colocando pra chocar um casal aqui que são irmãos. Posso ter problemas? Nesse primeiro momento, não, tá? Já tem problema você ficar insistindo. Quatro, cinco, seis, sete anos com essa mesma linhagem. Responde eu, mestre. Responder como, meu querido? Qual que é a sua pergunta? Carlos Alexandre, Jair Juiz de Fora. O que você acha das garrafinhas com bico automático? É bom ou ruim? As banheiras são melhor. Olha, eu quase que estou comprando aqui essas garrafinhas. Tem muita gente... Eu não sou muito favorável ao bebedor automático, porque costuma dar muito problema, tá joia? Mas é por isso que eu seguro um pouco o bebedor automático. Mas essas garrafinhas, estou vendo muita gente usar. Quase que eu já comprei aqui esse ano. Carlos, então, se eu ligar a luz... Deixa eu ver lá. Carlos, então, se eu ligar... Hoje, pessoal, para de perguntar, senão eu vou apanhar aqui hoje, hein? Carlos, então, se eu ligar a luz do canário por volta às seis horas e apagar lá apenas às 17, não afetará em nada na reprodução? Olha, aqui é o que eu faço, tá bom? E se você ver meus vídeos do período de reprodução do ano passado, você vai ver a filhotada. Carlos, estou sofrendo com a fêmea que tira as anilhas dos filhotes. Às vezes joga até o filhote para fora do ninho, mas geralmente só tira a anilha. O charazão aí. E aí é o seguinte, vamos antecipar, tá bom? Aí o que pode ser? Você já tem aí no seu criatório uma fita crepe, aquela fita micropole, né? Que é da cor da pele, aquilo ali pode ajudar, porque você vai enrolar nas anilhas antes de colocar no filhotinho. Pode ser, pode ajudar, tá? Uma coisa que você pode fazer. Pega a anilha velha aí e colhe essas anilhas na beirada do ninho, tá bom? Porque a fêmea já vai acostumar com aquilo ali. Existem várias coisas que você faz aqui. Quem tiver outras ideias, pode colocar aí para o charar, para a fêmea não ficar puxando, tá joia? Eu gosto de anilhar quando o filhotinho está um pouco maior, porque aí ele fica mais pesado. A fêmea às vezes não consegue jogar ele para fora do ninho, tá joia? Não consegue tirar, fica mais difícil de tirar e não consegue jogar ele para fora do ninho. E aí o seguinte, se você perceber que a fêmea está tirando demais, está jogando demais, tira a anilha. Por quê? É melhor um filhote sem anilha do que um filhote morto, não é verdade? Pessoal, vou responder o leão aqui. Na primeira postura a fêmea botou 3 ós, na segunda postura botou 2. É normal? É normal sim, tá joia? Pode acontecer. Ainda mais com fêmeas mais velhas. Mas aí você já tem que observar, tá bom? Se essa fêmea começou a botar só 2, o que você vai fazer? Aquela fêmea que botou 3, por exemplo, você vai pegar os 3 filhotinhos dela e vai passar para essa aqui. Por quê? Você vai usar, da outra postura, você vai usar a fêmea que está botando mais ovinhos, tá joia? Vai fazendo isso aí que você aumenta a quantidade de filhotes. Bacana demais, Gaspazinho. Bom que você chegou. Te perguntei do canário gordo e passou despercebido. Ele está com caroço de gordura perto do espigão. Eu falei aqui, eu respondi já. É fechar a boca, diminuir na alimentação aí, semente negra, né? Aí vamos pensar na aveia também, diminuir a quantidade de aveia na alimentação, tá bom? Pode parar até, se for o caso, parar de oferecer farinhada úmida, dar só farinhada seca. Só que sempre observando. Tirou, viu que o passarinho sentiu? Volta e vai tirando aos poucos. Passei a cortar as pernas na cauda e uma tosa na cloaca. Achei que melhorou bem com esse método. O que você acha? É interessante, é bacana. Eu não utilizo aqui de limpar ali a cloaca, não, tá joia? Eu corto o sol, a cauda. Pessoal, amanhã eu vou postar um vídeo, tá joia? Por volta de meio dia eu vou postar outro vídeo. Estou postando vídeos mais ou menos meio dia. De onze e meia, meio dia eu estou postando vídeo todo dia. E aí é o seguinte, como eu estou fazendo as lives, aí está atrapalhando o YouTube a entregar os meus vídeos curtos. Só que esses vídeos são meio que complementação do que eu falo aqui nas lives. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem, comentando esses vídeos, assistindo, é lógico. Curtindo esses vídeos, compartilhando esses vídeos, tá joia? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Aí no canal. E eu preciso que vocês me ajudem, tá joia? Porque o YouTube, como eu estou fazendo as lives, ele está entregando menos os meus vídeos mais curtos. Então eu preciso da ajuda de vocês aí. É um ganha-ganha, ó. Eu ajudo vocês daqui e vocês me ajudam daí, tá joia, pessoal? Porque dá trabalho gravar os vídeos, então seria legal que vocês me ajudassem nisso aí, tá joia? Pessoal, na semana que vem eu vou fazer outras lives. Depois de passar a usar de aminex, não tive problema com filhote. Bacana demais. Não fiz, né? Falei aqui. Pode usar anilha aberta. Eu vi aqui o pessoal, pode usar anilha aberta. Pode usar sim. Se não vai competir, pode usar. Aí o seguinte aqui, ó. Aí deficiência nutricional, tá joia? Vamos pensar no cálcio, vamos pensar no solzinho. Tá joia, meu querido? Com certeza, professor. É o mínimo que podemos fazer por você. Obrigadão, Joelson. E aí, pessoal, é o seguinte. Em relação ao curso, tá joia? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o link. Espera aí que eu vou colocar para vocês aqui o link, aquele link de desconto. Porque eu prometi aquele link de desconto. Cadê, cadê, cadê? Link de desconto. Cadê o link do desconto? Tá achando o link do desconto aqui, não. Achei. Ó, então, quem quiser adquirir esse link, é só para quem participa das lives, tá joia? E estou colocando lá no grupo também, do nosso grupo lá no Telegram, Amigos do Canário Qualitário. Se você não está fazendo parte do grupo Amigos do Canário Qualitário lá no Telegram, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá joia? Esse link aí, esse link aqui, ó, é para você adquirir o curso com desconto, tá bom? O curso com desconto, para você fazer parte lá da minha turma como ser um criador de sucesso. Você vai fazer parte da comunidade, participar ao vivo aqui comigo, beleza? E aí, esse link aí está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo aqui, tá bom? Aí, se você quiser fazer parte aí dos meus alunos, é só você clicar nesse link aí. E se você quiser mais informações, www.canarioqualitário.com.br, que aí você vai ver as informações acerca do curso. Não compra lá direto no site, compra direto nesse link aí que tem desconto para você, tá joia? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, excelente final de semana para cada um de vocês. Na semana que vem, na segunda-feira, eu não consigo fazer live, tá joia? Eu tenho compromisso, não consigo fazer live. Na terça-feira, a gente volta live aqui, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus.